Então, boa noite a todas e a todos, mais uma noite de quinta-feira que estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de extensão e seminário do Programa de Pós-Graduação e Educação da URGS, aulas com memória entre guardar, ensinar e pesquisar. E hoje é um dia, como eu já havia anunciado no último encontro, que nós mudamos um pouco de foco, nós vamos falar mais do pesquisar hoje e é uma noite dedicada a uma metodologia que é muito cara para muitos pesquisadores em história da educação, mas não necessariamente em história da educação, que é a história oral. Então, nós teremos, no primeiro momento, uma aula com a professora Luciane Graziutin, que também é organizadora desse curso, em seguida eu vou apresentá-la, e na sequência o Prosas e Práticas com o Marcos Hinterholz e a Fabiana Pinheiro da Costa, que vão, os três vão conversar conosco sobre a história oral. Então, eu vou apresentá-los já, né, nesse momento, porque aí não preciso depois parar para entrevistar, tá? Vou fazer uma apresentação mais formal, porque também é importante, né? Nem todo mundo conhece os apresentadores, Então, é importante que a gente faça uma apresentação, né? Então, a professora Luciane Sgarbi Graziutin, ela possui pós-doutorado em Madrid, doutorado em educação, com ênfase em história da educação pela PUC, ela também fez mestrado em ciências e graduação em biologia. Ela é membro de diversas sociedades de história da educação, é líder do grupo de pesquisa Ibramique, Educação no Brasil, Memória, Instituições e Cultura Escolar, participa do GARP, que é o grupo de pesquisa, arquivos pessoais, patrimônio e educação, é professora e pesquisadora na Unicinos, na Escola de Humanidades, e atua no programa de pós-graduação em educação dessa universidade, né? Tem experiência nas áreas de história da educação e metodologia da pesquisa, pesquisa esses temas identificados à história da educação, memória e história oral, cultura escolar, instituições e patrimônio histórico educativo, e é bolsista produtividade do CNPq. Agora, apresentação dos colegas que vão trabalhar conosco na segunda metade da noite de hoje, no momento, prosas e práticas. Marcos Interholtz, ele é doutorando em educação pelo programa de pós-graduação em educação da URGS, é mestre em educação pelo mesmo programa, né? Com ênfase em história da educação. Tem graduação em história, foi professor de história da Rede Pública do Estado, é técnico em assuntos educacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pesquisa a história das casas de estudante no Rio Grande do Sul, de uma casa de estudante especificamente, que ele falará depois. E a Fabiana Pinheiro da Costa, é doutoranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação da URGS, mestre em educação pelo mesmo programa, também com ênfase em história da educação. Tem duas graduações, é graduada em ciências sociais e pedagogia, é responsável pelo trabalho arquivístico no Instituto Cultural Judaico Marco Chagall, em Porto Alegre, e pesquisa a história das mulheres, questões de gênero, nas interfaces com a história da educação na perspectiva da universidade. Então, eu acho que agora, de imediato, passamos a palavra para a professora Luciane. O microfone é bom. Boa noite, então, a todos e todas que estão aqui, é um prazer estar agora, hoje, como participante, falando um pouco com todos que estão aqui, com todas que estão conosco, e agradecer a quem está nos assistindo, mais por nós essa noite, por estar acompanhando esse curso, tão importante que a gente, importante para a gente a adesão, a nossa proposta. Eu vou, eu mesma vou passar os meus slides, então eu não vou ter acesso ao chat, mas a Dóris, o Marcos, e quem tiver, hoje, o Marcos hoje vai falar, mas quem estiver assessorando, se tiver perguntas no meio, vocês podem fazer, podem acessar, e a Dóris vai controlando isso também, para a gente poder... Eu estou no chat, tá? É, para a gente poder conversar. Estou um pouco nervosa, gente, porque, enfim, sempre é difícil a gente começar uma fala, assim, para tanta gente, mas, de qualquer maneira, eu vou compartilhar aqui a tela. E... Trago, então, para vocês, hoje, na Aulas com Memória, entre guardar, ensinar e pesquisar, esse trabalho organizado pela Dóris, pela Fabiana, o Marcos e por mim, e eu vou trazer um pouco, hoje, a ideia dos usos da história oral na pesquisa em história de educação. Na verdade, a minha ideia é trazer algumas questões metodológicas bem pontuais para nós pensarmos. Tem várias escolhas, várias escolhas que a gente pode fazer quando vai comentar algum assunto, trabalhar alguma questão, e as minhas escolhas foram mais pragmáticas para a gente poder, talvez, tirar algumas dúvidas, algumas percepções que eu tenho, não são necessariamente as corretas, não são necessariamente as de todo mundo, enfim, mas são questões que eu trago e que eu construí ao longo desse tempo, junto com a Dóris, na verdade, porque ela também trabalha muito com história oral, e as coisas que a gente escreveu, são questões que têm a ver com a ideia da memória oral como documento, da história oral como metodologia. Para a gente conversar, esse é o grande objetivo de um trabalho e de uma conversa que a gente vai ter essa noite. Então, para iniciar essa conversa, para rememorar e construir uma narrativa sobre o passado, é preciso esquadrinhar passagens e momentos da vida, buscando disciplinar as intermitências do afeto em um processo de recriar o inovelado de experiências. Trazendo um pouco, me inspirando um pouco no que fez a Eliane Pérez, eu vou ler uma questão bem curtinha que tem a ver com isso, com as intermitências do afeto e com esse inovelado de experiências. O que eu vou ler faz parte de uma coleção coordenada pela professora Beatriz Fischer, chama Tempos de Escola, Memórias, volume 3. Nesse volume 3, ela convida vários colegas em todos os volumes, mas no volume 3, ela convidou a mim e tantos outros para acessar as nossas memórias de escola também. E tem uma questão que eu escolhi para ler. É bem curtinho. Ir para a escola era bom. O recreio era a melhor parte. Isso não é novidade. Mas as aulas, as classes eram juntas, sentávamos dois a dois, mas o acesso, mas o assento e a mesa eram unidos, de forma que não era possível afastar ou diminuir a distância entre a classe e a cadeira. E não se podia mexer o assento. Ficava-se assim, longe do caderno. O banco era duro e era uma tortura as horas passadas, com as costas curvas, de forma a tentar uma proximidade com a carteira. Permanecia-se assim sentada, pendurada, os braços mal alcançavam a classe e eles ficavam invariavelmente em cima do caderno. E aí, as inevitáveis orelhas apareciam como mágica. E não havia clips, prendedor de roupa ou peso que as desmanchasse. Nessa ideia que me ocorreu de pensar esse acesso à minha memória, isso são as memórias dos grupos escolares da minha infância, fiquei pensando sobre quantas narrativas historiográficas são acessadas por meio da memória, da memória oral, da memória individual ou de memórias coletivas, que unidas e articuladas, unidas e pensadas metodologicamente, pensadas teoricamente, nos possibilita a criação e a produção de uma narrativa historiográfica. Então, o objetivo de hoje é problematizar e refletir sobre a produção de uma historiografia com foco na memória de sujeitos da história, na história, que dão suporte para a pesquisa que se utiliza de testemunhos individuais e ou coletivos por meio da metodologia da história oral. Para começo de conversa, eu trago seis pontos para nós pensarmos. A história oral é uma metodologia que produz, com as narrativas memorialísticas, documentos orais para a produção historiográfica. Uma narrativa qualquer não é necessariamente história oral. Uma entrevista pode ou não ser utilizada para um trabalho com história oral. História oral, como metodologia, tem como objetivo produzir uma narrativa para a escrita da história. É considerada aqui como uma metodologia, não pode prescindir da problematização da memória oral como documento, entre tantas outras problematizações que se faz nesse processo, nessa metodologia. O que eu quero dizer e trazer e pensar aqui é como é que nós temos visto e ouvido e lido muitas questões que fazem alusão à história oral e, no entanto, a questão é perguntar estamos trabalhando com o que mesmo? Como é que essa narrativa, como é que essa metodologia emerge, chega aos nossos dias e, vamos dizer assim, é validada como uma metodologia e como esse documento que, na verdade, é a narrativa de alguém que vai se transformar numa narrativa histórica. Como é que essa transformação acontece? Como é que esse processo se dá? E como é que se legitima no Brasil, sobretudo? Essa história é uma história comprida que começa nos Estados Unidos, na Inglaterra, na verdade, mas como é que isso se dá no Brasil? Então, assim, nós temos alguns fatos, né? A criação do Programa de História Oral do Cepedoc da Fundação Getúlio Vargas em 1970, a criação da Associação Brasileira de História Oral, a BHO, em 92, o primeiro encontro de história oral em Salvador, em 93, o livro Usos e Abusos da História Oral, organizado pela Marieta de Moraes Ferreira e a Janaína Amaro, em 96, Revista Brasileira de História Oral, em 98, e o Manual de História Oral da Verena Alberto, em 2005. Elegendo esses marcos, fico pensando, e é possível perceber, que 90 foi a grande proliferação no Brasil desses processos de problematizar, de trabalhar com memórias de velhos, como usa a Ecleabose, uma terminologia da Ecleabose, e de pensar esse processo de uma forma metodológica, consistente, pautada em discussões de pesquisadores internacionais, enfim. Na sua concepção inicial, ela tinha como foco dar voz aos oprimidos, resgatar a memória dos sujeitos invisibilizados da história, trazer à luz a história dos vencidos, os marginalizados. Por que eu coloco dar voz e resgatar entre parênteses? A gente discutiu um pouco na semana passada essa terminologia. São questões que, num princípio, eram expressões utilizadas, e, claro, como qualquer metodologia, como qualquer processo de pesquisa, essas questões vão se transformando, e os pesquisadores e os historiadores, enfim, teóricos, vão revendo algumas questões. Então, sim, ela não deixa de ser, nos dias atuais, uma maneira de trabalhar e de perceber e de trazer para dentro da história sujeitos que estavam à margem desse processo. Mas, o que mudou, na verdade? Se pensa hoje que todos têm direito à memória, todos os sujeitos oprimidos ou não, né? Então, a ideia de os invisibilizados ou os visibilizados, mas, enfim, construir essa narrativa historiográfica não está por meio das memórias, não é só para uma determinada categoria, para um determinado conjunto de sujeitos, mas o Prins vai dizer que a força da história oral é a força de qualquer história metodologicamente competente, vem da extensão e da inteligência que muitos tipos de fontes, com que muitos tipos de fontes são aproveitados para operar em harmonia. Então, não é natural, não é com facilidade e sem tensões e sem brigas que até hoje acontecem, brigas no bom sentido, questões acadêmicas, que tensionam a ideia da memória oral, da oralidade como documento, né? Isso continua um campo de disputa, como qualquer documento, hoje de tarde nós falávamos, né? De arquivos pessoais, de documentos que aos poucos vão ingressando e estão pertencendo a esse estatuto, ou seja, se produz um estatuto de legitimidade para essa documentação muito lentamente, né? E muitas questões envolvidas. O caso da memória é muito semelhante aos dos arquivos pessoais e a tantos outros que nós trouxemos aqui, mas que é fundamental a gente, aos poucos, ir tematizando e problematizando. Então, eu trouxe aqui uma sistematização possível sobre pesquisas que utilizam as narrativas orais. Para iniciar essa sistematização, eu trago um pensamento, uma questão que olhar para essas questões em perspectiva historiográfica significa escrever a história de alguma maneira que envolve o desejo de reconstruir o passado, mobilizar testemunhos, reviver a narrativa que se compõe, revolvendo testemunhos legados por uma temporalidade passada sem prefugir dia e invariavelmente o pesquisador encontra-se mesmo no presente. Eu acredito que nesse trecho que eu li no início e tantos outros que nós temos como exemplo, eles trazem essa dimensão nossa do encontro conosco mesmos, enfim. Mas esse processo ele vem sendo às vezes banalizado. São várias nomenclaturas que a gente encontra. Muitas vezes eu acredito de forma equivocada e de novo trago a ideia de que isso é uma percepção minha, enfim, com a qual eu venho pensando muito nas aulas de metodologia e por isso eu trouxe uma espécie de organograma para a gente poder pensar essa sistematização. Eu vou falar de história oral, eu estou falando de história oral, mas o que mesmo está imbricado nesse processo? Todas essas questões, biografias, história de vida, história oral partem de uma narrativa. A gente tem ouvido muito essa ideia de história de vida, bom, história de vida é história oral, história oral é a biografia é sempre uma, trabalha com memória, enfim, como é que funcionam essas nomenclaturas e quais são as questões que talvez seu ponto de vista metodológico, seu ponto de vista do rigor teórico e metodológico seja interessante a gente pensar. Biografia tem duas, tem duas vertentes que se percebe, né, e isso eu posso dizer, essa sistematização fui eu que fiz, é a partir das minhas percepções e leituras e terão outras com certeza e há que se discutir também tantas outras possibilidades, não trago aqui como uma coisa estática que é a verdade sobre essa situação, mas para pensar aqui. O que eu tenho percebido, dentro das ciências sociais o método biográfico e na história o gênero biográfico são duas coisas distintas. O método biográfico é usado dentro das ciências sociais em pesquisas que trabalham com vários sujeitos para reconstruir a história estrutural e sociológica de determinados grupos sociais. Não tem o indivíduo na centralidade, mas o coletivo e sobretudo o contexto. O gênero biográfico ou biografia histórica está na centralidade, a centralidade está no indivíduo. Isso é o contexto, mas é o indivíduo que é o foco desse tipo de metodologia, desse tipo de pesquisa, desse tipo de análise e tem o viés historiográfico. Estou falando aqui sob o ponto de vista acadêmico, não jornalístico. Mas sob o ponto de vista histórico, historiográfico mesmo. Outra nomenclatura que a gente vê muito é a nomenclatura história de vida. E a história de vida parece que ela serve para qualquer coisa. O que eu percebi? Eu percebi três possibilidades distintas de se pensar essa nomenclatura na ótica da pesquisa. Nas ciências sociais, a ideia de história de vida é basicamente sinônimo de método biográfico. E não que eu seja uma grande entendedora da ciência sociais, mas por colegas, por textos, enfim, pela inserção nessas temáticas e dentro das ciências sociais, há que eu conseguir perceber essas semelhanças e essas distinções que eu ousei trazer aqui. Na educação, tem coisas que são dadas dentro da área da história, da grande área da história, em determinados campos da história. Na educação, não são dadas. A história já se resolveu na década de 90, com vários tipos de nomenclaturas, em várias questões, ela já resolveu, sobre documentos, sobre o que é um documento, enfim. A educação, e aí quando eu falo de educação, eu falo de história da educação, que é uma zona de fronteira, tem questões que não estão muito alinhadas às vezes com a história e que é importante a gente pensar quando se faz uma pesquisa. Então, a história de vida na educação, eu percebo que, bom, tem uma vertente de pesquisas que foca na experiência em uma perspectiva pós-crítica, usando a metodologia de entrevista narrativa, com foco nos estudos culturais, na escrita de si, com base em Foucault. A gente pode dar aqui um exemplo da Margarete Rago, que quando escreve, uma historiadora conhecida, ela fala de história de vida e ela tem uma base Foucaultiana. A Sandra Andrade, professora da URGS, também traz elementos em seus textos, em textos metodológicos, que tem um assento numa concepção teórica de Foucault. E a gente percebe essa ideia com viés filosófico. E a ideia de experiência tem uma perspectiva filosófica. E tem uma outra vertente que trabalha com essa mesma nomenclatura história de vida, que é voltada à existência daquele que narra. Tem um cunho psicológico, individualista, e foca na experiência. Nas duas situações, a gente vê aparecer muito o Jorge La Roça, mas dentro dessa outra perspectiva, a gente percebe a Jossot, o Pinot, alguns pesquisadores franceses da área da educação, que tem uma outra dimensão absolutamente distinta dessa anterior que eu falei, da Sandra Andrade, com foco na filosofia. E são histórias de vida. A gente vê essa nomenclatura história de vida. E a história oral é uma metodologia que tem foco na produção historiográfica. Então, por que eu desmembro isso? Parece que é uma questão legalista, que as coisas têm que ser... Mas, sim, eu acho importante porque nem tudo é história oral. E nós temos visto ao longo de eventos, de congressos, enfim, algumas nuances, algumas nomenclaturas que parecem significar a mesma coisa, mas, de fato, elas não são a mesma coisa. Não é uma questão hierárquica de dizer isso é melhor ou pior. é simplesmente uma forma de se colocar dentro da pesquisa com rigor, com uma articulação coerente e de uma maneira... E de forma a conseguir produzir um texto que tenha esse processo de escrita e esse processo de sustentação teórica dentro dessa ou daquela vertente, não há problema nenhum, mas que, como eu falei, tenha uma coerência. Então, e aí, para dizer, nem tudo é história oral. nem toda entrevista tem essa intencionalidade, nem toda entrevista vai resultar nessa metodologia ou a história oral tem a entrevista como uma possibilidade, como é impossível fazer a história oral sem uma entrevista, mas a entrevista é uma das etapas, vamos dizer assim, dessa metodologia, porque ela tem a função historiográfica, ela vem da história, essa metodologia. Então, essas questões, essas questões que eu trago aqui é justamente com o objetivo de conseguir fazer uma certa distinção. A gente sempre corre risco quando didatiza, né, porque faltam coisas. Então, eu já deixo bem claro que isso aqui é uma didatização minha, né, que eu criei para a gente poder pensar nesse momento e conversar juntos. Enfim, a história oral na pesquisa em história de educação e algumas experiências, né? Por que a história da educação em memória oral? Depois de décadas consagradas à análise de procedimentos educativos e políticas educativas, sublinhando o nacional e a longa duração, chegou também o tempo de olhar com mais atenção para a internalidade do trabalho da escola, nomeadamente os conflitos e as rupturas, o funcionamento interno das escolas, o desenvolvimento dos currículos, as construções do conhecimento escolar, a organização do cotidiano escolar por meio das práticas, o cotidiano dos alunos e dos professores. São algumas dessas, são algumas das problemáticas que precisam ser abordadas por meio de distintos instrumentos teóricos e metodológicos. Essa ideia do cotidiano e das práticas, cada vez mais a gente tem pensado nas pesquisas que, a partir do Michel dissertou, que falam de práticas cotidianas. A Nilda Alves fala sobre os cotidianistas, o que significa pensar o cotidiano da escola e por que eu acesso, no caso, eu acesso essas questões por meio da memória. Poucas vezes a gente tem os registros a partir daquele trecho que eu li que envolvem sentimentos, que envolvem afetos, que são teorizados por alguns pesquisadores Delpino, Carlos Castillo Delpino, tem falado muito sobre essa ideia do sentimento, da afetividade, e aí pensando que essas questões estão envolvidas muito mais, são acessadas muito mais por meio dessas narrativas memorialísticas do que propriamente encontradas em documentos escritos. e não há aqui um juízo de valor, não há aqui uma hierarquia, nós estamos falando de maneiras de compor uma narrativa historiográfica. Bom, pensar o cotidiano da escola por meio do conceito de práticas cotidianas, eu trago aqui dois excertos, a partir do Michel Dissertot, que ele diz que o cotidiano faz-se lentamente e é quase imperceptível, é nesse sentido que o pesquisador então deve estar atento a cada movimento do homem ordinário, na ordem do comum, na tentativa de identificar e analisar suas práticas. Também ele diz que ao mesmo tempo que o cotidiano se apresenta como um processo lento e por essa razão difícil de ser analisado, o mesmo também é dinâmico, está em constante mudança, uma vez que o homem ordinário o reinventa, recria-o, modifica-o, tudo a partir de suas práticas. A escola e acessar a história não só das instituições escolares, mas de uma pluralidade de perspectivas passíveis de serem analisadas dentro da educação, da história da educação, essas questões elas estão entremeadas pelo cotidiano, pela prática e aí eu trago novamente a ideia de pensar na memória como uma possibilidade de história, de produzir uma história. Então, quais as etapas para a construção do documento oral? Porque é disso que se trata, nós estamos falando de documentos orais, preparação da entrevista, conhecer o tema, delimitar o objeto de estudo, situação da entrevista, que a gente vem falando que é um evento e que estão implicados pesquisador e depoente, pode trabalhar com memórias arquivadas e aí hoje a nossa palestrante falava sobre os arquivos e as transformações e o que se entende por arquivamento, então, o que são memórias arquivadas, como arquivar a memória e aí eu vou depois trazer alguns exemplos rapidamente para a gente poder analisar esses processos, diário de campo, transcrição, retorno da transcrição ao depoente, isso é um procedimento ético indispensável, construção de categorias de análise, eu acho que aqui a gente tem uma pista sobre pelo menos uma forma de dizer, bom, vamos fazer, vamos começar aqui, nada é uma receita, nada, nada, são questões que são colocadas e que, bom, não há como discutir, não, tem outras, cada pesquisa tem suas particularidades, mas esses sete passos eu acredito que possam auxiliar no momento de se produzir esse documento oral, né, bom, memórias arquivadas para pensar as práticas cotidianas, eu poderia trazer aqui vários aspectos de várias pesquisas, enfim, eu elegi algumas, né, a Doris falava que a Fabiana é responsável e trabalha com o arquivo do Marco Chagall e, bom, é um exemplo de memórias arquivadas incrível um trabalho que a gente fez junto com a Doris, a convite da Doris, né, não trago aqui todos eles, mas quero deixar registrado esse em particular, porque é um belíssimo trabalho de pensar a memória, essa memória que é intangível, que a gente não teria como acessar se não tivesse guardada num espaço de salvaguarda. Mas eu vou trazer aqui outros dois projetos que eu, esse projeto que eu falo do Marco Chagall foi coordenado pela Doris e graças a Fabiana a gente teve acesso, mas aqui eu vou trazer um projeto chamado Memória Recompondo os Tempos e Espaços de Educação que foi coordenado por mim e o acervo de memória da Universidade de Caxias do Sul com o projeto Italinidade e Educação que eu coordenei o projeto, mas que esse arquivo foi construído ao longo das décadas final de 70 e 80 e estão disponíveis para pesquisa. Então, a oralidade arquivada, além desses dois projetos, eu trago aqui a oralidade arquivada no banco de memória do arquivo histórico municipal Espadaria Dub de Caxias do Sul que há essa memória e eu tenho impressão que não sei se estão todas transcritas, as memórias dos professores do PPG da Unicinos de um projeto 25 anos do programa de pós-graduação que essas memórias estão também arquivadas na Unicinos e a história da Escola de Agronomia da Amazônia que é um projeto que eu tive acesso por meio da orientação da Raniele Faoro que é professora da escola da Universidade Federal da Amazônia e ela acessou uma série de programas denominados Anos de Chumbo na UFPA não é da Amazônia é do Pará Universidade Federal do Pará produzida a partir de depoimentos de professores técnicos administrativos e ex-alunos da UFPA os quais foram obtidos pelo projeto A UFPA e os Anos de Chumbo Memórias Traumas Silêncios e Cultura Educacional coordenado pela professora Edilza Joana de Oliveira Fontes eu não a conheço aqui está o endereço do site e no momento da sua tese a Raniele acessou esse conjunto de narrativas memorialísticas que estão arquivadas nesse projeto são também visuais então são questões nós temos um conjunto grande no Brasil acho que muito mais do que a gente imagina dessas memórias arquivadas que nós nem soubemos que existem porque me dá a impressão muitas vezes que elas são muito mais são muito mais são invisibilizadas esses arquivos são muito mais invisibilizados do que os arquivos documentais e hora uma hora ou outra quando a gente menos espera esses arquivos aparecem e tu tem acesso tu começa a se dar conta da existência desses arquivos por isso é interessante a gente pensar é fundamental a gente produzir as memórias eu vou trazer alguns exemplos mas também é importante a gente perceber nos espaços onde nós nos encontramos se não há essas memórias arquivadas já arquivadas e produzidas por outras pessoas aqui algumas imagens da Secretaria Municipal de Educação de Cultura e Desporto de Bom Jesus onde as memórias estão arquivadas memórias em fita cassete agora foram algum tempo atrás foram passadas para CD e transcritas algumas transcritas nem todas então esses suportes também são questões que a gente pode problematizar depois de fato porque são às vezes efêmeros hoje como é que a gente vai escutar uma fita cassete então assim é bem esses suportes são bem delicados para a gente conseguir manter as fichas as quais eles são organizados muitos de vocês grande parte já viram eu trazer esse material mas o que que importa pensar o que que esse arquivo de memória essas memórias esse conjunto esse coletivo de memórias possibilitou dentro da da história a compreensão dos meandros da constituição de um acervo de memória oral identificar e dar visibilidade a um coletivo de professores que exerceram a profissão docente na zona rural e urbana em alguns municípios da região dos campos de cima da serra sistematizar distintos aspectos de uma cultura escolar produzida em determinado tempo e espaço sistematização e produção de um repertório de aspectos metodológicos a serem considerados no trabalho com acervo de memória oral perceber e mapear algumas idiosicrasias e aspectos comuns relacionados ao ensino doméstico quando se compara os campos de cima da serra a outras pesquisas relacionadas ao ensino rural no restante do Brasil e identificar espaços de civilidade e educação para além das instituições escolares dificilmente se não por meio de memórias nós tivéssemos acesso a grande parte dessas questões que eu trago aqui esse é o espaço de Caxias do Sul também já mostrei em outras vezes que eu conversei e aí o acervo de memória da universidade ele foi coordenado pelas professoras Liane Beatriz Moreto Corina Michelondotti e Cleodis Piazza e é ainda está em formato cassete não foi não foi digitalizado não está em outro suporte que eu saiba e ainda é possível escutar essas fitas era pelo menos até uns quatro anos atrás que eu saiba mas é uma questão a se pensar novamente com relação ao suporte mas o que é interessante desse arquivo é que todas essas todas essas esse conjunto já foi transcrito então é uma maneira de de alguma maneira a gente ter acesso só que é diferente escutar e aí eu trago algumas problematizações com relação ao trabalho de com essa metodologia de história oral quando não é o pesquisador que produz mas quando ele tem acesso a um arquivo memorialístico né a um acervo de memória já constituído nessa pesquisa foi possível construir uma história sobre os castigos escolares as docentes leigas na região colonial italiana o processo de formação dos professores no início do século XX décadas de 10 20 e 30 as práticas de escolarização do ensino rural nas antigas colônias italianas do Conde Deu Dona Isabel e Caxias as implicações do Estado Novo no cotidiano das escolas rurais nas colônias de migração a temporalidade que essas que essas memórias atingem vai das décadas de 10 até as décadas de 50 mais ou menos do século XX e aí agora há memórias produzidas pelo organizador já estou no final então o estudo das instituições de guarda tem me tem me sensibilizado e por meio da da dissertação da Rafaela Limberger que trabalha com o asilo com uma instituição de guarda que é o Amparo Santa Cruz nós começamos a perceber ela me trouxe essa dimensão do afeto que que é que ela constatou enfim das entrevistadas de uma entrevistada sobretudo e a questão de como esse lugar era um lugar de amparo um lugar de memórias positivas e eu sempre tive a ideia de que esses espaços quem narra esses espaços teria uma uma forma muito não não positiva no mínimo para dizer o mínimo né desses desses lugares e coincidiu com com o meu contato com esse senhor que é o seu Barbosa e ele enfim permitiu utilização do seu nome obviamente enfim é uma é um é um é um trabalho historiográfico então não teria sentido não ter o nome e aí esse arquivo nesse arquivo pessoal ele me trouxe enfim diploma fotografias poucas que ele tem mas ele também traz uma narrativa muito afetiva né ele diz ir para o orfanato quando os pobres com sete anos foi tirar na loteria então essa esse enunciado vamos dizer assim porque é muito diferente eu imagino pelo menos do que eu imaginava foi foi uma foi um catalisador para pensar essas essas instituições de guarda e as narrativas sobre elas as questões que a gente falava anteriormente né do afeto do sentimento que desperta então aqui está o seu Barbosa né e a e esse boletim que ele tem também que eu tive acesso do Pão dos Pobres e a gente está analisando esse material que que aí foi produzido por mim e aí assim produção de memórias alguns aspectos a considerar para a gente finalizar questões metodológicas então dificuldade das pessoas entender como vidas aparentemente banais possam ser importante para uma pesquisa o significado do diário de campo novamente né importante enfatizar a conclusão de que há memórias impossíveis de coletar né que é o indizível melhor que a voz do pesquisador seja minimamente ouvida isso é uma questão que a Dori sempre comenta quem pesquisa também está em uma posição de vulnerabilidade e é verdade quem já teve essa experiência com certeza sente esse processo e os narradores não apenas escolhem o que vão rememorar e contar a você eles também participam negociando o contexto da recomendação essa questão de negociar a gente conversava muito a Ariane fez uma tese está aqui nos assistindo fez uma tese com a biografia com o gênero biográfico né então a questão de negociar quem vai falar porque o que vai dizer enfim são processos que importantes nesses momentos de trabalhar com pesquisa a Antoinette Hunt vai dizer que no processo de perseguir a história que eu queria que ele me contasse eu tinha demonstrado pouco respeito pela história que ele precisava me contar agora antes de tudo eu ouço a história que os narradores querem contar então assim uma das grandes questões quando se trabalha com história oral como metodologia é ouvir por isso que eu trouxe aquele fluxograma das narrativas né da diferença de uma entrevista pontual para uma narrativa memorialística a construção da ponte interpessoal o vínculo emocional que liga a pessoa não é uma forma fácil de transformar tudo isso em metodologia cada uma das memórias que pareciam estranhas aos meus objetivos imediatos enriqueciam minha compreensão escutar de novo as gravações identificar sentimentos não importa a quantidade de entrevistas e sim a riqueza das entrevistas é preciso estranhar as narrativas essas questões estão nos textos da Antoniette Errante quando ela traz uma reflexão sobre uma situação que ela específica de trabalho que ela negligencia algumas coisas depois ela se dá conta o quão importante foram essas narrativas então para finalizar a Beatriz Sarlo diz que o passado é sempre conflituoso a ele se referem em concorrência a memória e a história porque nem sempre a história consegue acreditar na memória e a memória desconfia de uma reconstituição que não coloque em seu centro os direitos da lembrança aqui gente eu trago três livros esse livro do meio então muitas das coisas que eu falei estão nesse livro que eu escrevi com a Dori são partes das nossas teses porque elas têm muitas coisas em comum então ele já não é tão já foi publicado há algum tempo mas então muito do que eu trouxe aqui está aqui história oral e práticas educacionais eu tenho um texto que eu problematizo as questões que envolvem o trabalho com memórias arquivadas que não foram produzidas pelo pesquisador mas que foram acessadas por meio desses lugares que guardam essas memórias e os 25 anos do programa de pós-graduação em educação da Unicinos que eu organizei a partir das memórias de professores memórias de professores que fundaram esse programa muitos deles eram já aposentados de instituições públicas e tinha uma bagagem linda de experiência e montaram o programa de pós-graduação o qual eu faço parte atualmente essas são algumas referências espero não ter demorado muito quero dizer que se alguém tiver algum interesse nessas bibliografias é só escrever pra mim pra Dóris enfim a gente tem como eu tenho os PDFs deles alguns livros não tem não é não é muito fácil comprar até existem mas não é muito fácil comprar mas eu posso mandar alguns deles se alguém se interessar e bom fiz algumas escolhas pra esse trabalho e também pra não me demorar demais finalizo aqui e o importante é a gente poder conversar deixar espaço pro Marcos e pra Fabiana falarem e depois a gente retoma algumas questões muito obrigada muito bom Luciane obrigada por tantas reflexões sobre uma uma metodologia que há quem diga que é uma coisa simples e nós sabemos o quão complexo é falar de história oral então eu penso que a gente pra aproveitar o embalo já passamos de imediato da Fábio e pro Marcos e aí depois a gente tem um tempo pra conversar com os três pode ser? acho que sim né daí já fomos tá todo mundo embalado tu aqueceu bem hoje Luciane e agora a gente só continua oi pessoal tá me ouvindo bem? sim então boa noite a todos a todas gostaria de agradecer primeiro o convite né pra estar aqui conversando com vocês essa noite né nesse momento do prós de práticas bom então nessa segunda noite eu e o Marcos a gente preparou a nossa fala né depois de toda essa explanação maravilhosa da Lu a gente preparou a nossa fala a partir das nossas experiências com o uso dessa metodologia né então nós vamos apresentar um pouquinho pra vocês de uma maneira bem sintética assim né pra que a gente tenha tempo de conversar pra que a gente tenha o tempo da prática e da prosa mesmo né como que foi que a gente operou né as nossas pesquisas de mestrado com essa metodologia da história oral vou pedir pra Lívia passar por favor bom então eu começo apresentando pra vocês qual é a minha a minha pesquisa né que se intitula em busca de um teto todo seu a presença feminina na casa do estudante universitário na década de 80 pode passar por favor eu vou contextualizar um pouquinho pra vocês o que é a CEL né que é a casa do estudante universitário da URGS então a CEL ela se trata da maior casa de estudante de universidade daqui da URGS e ela fica situada então na região de Porto Alegre né na região central de Porto Alegre próximo ao principal campus universitário do centro tá ela foi criada em 1971 né e oferecendo 400 vagas pra moradia essa casa até 1982 ela não permitia que as mulheres entrassem nas suas dependências né o que impedia formalmente as mulheres que vinham do interior do estado ou que vinham de regiões mais longínquas da cidade de Porto Alegre né e a gente tá então falando da década de 80 que era uma configuração urbanística muito diferente da configuração que a gente tem hoje né então tinha ônibus pra região do centro né e isso essa proibição impedia que essas mulheres então dessem seguimento aos estudos no ensino superior então em abril de 1980 houve um movimento que foi organizado pelos estudantes e foi liderado por um grupo feminista que tava nascendo na universidade na década de 80 né e mobilizou os estudantes a fazer uma invasão né é um termo que hoje a gente conhece como um termo sendo utilizado como ocupação mas na década de 80 era conhecido então como invasão né e invadiram esse espaço invadiram essa casa do estudante ali em abril de 1980 né reivindicando então o livre acesso feminino e a moradia mista né então a minha pesquisa ela gira em torno disso né pode passar para o tólico né eu tinha eu tenho tive como objetivo então analisar quais foram esses processos da invasão né e quais foram as ressonâncias né dessa invasão na estrutura organizacional dessa casa né então o recorte temporal que eu escolhi foi esse acontecimento que eu falei para vocês que aconteceu em abril de 1980 e se estende então até o final das décadas de 80 que foi ali o período da primeira década que a casa então abriu as portas de fato né via regimental para que as mulheres pudessem entrar então é aí que a história oral também ela entra para me ajudar né para para dar conta desse objetivo né eu fiz então uma série de entrevistas né e fiz também inserção em arquivos e aí eu acho interessante contar um pouquinho para vocês também de forma rápida né que a importância desse combinado de fontes né as entrevistas que eu realizei aí eu já vou explicar um pouquinho para vocês esses dois eixos num combinado de fontes com os arquivos né o quanto enriquecer o quanto enriquecer o quanto enriqueceu alguém está com o microfone aberto pessoal o quanto enriqueceu essa pesquisa né e traz né uma possibilidade de contar essa história né sempre pego esse gancho que a professora Maria Tereza fala que a gente vai contar uma história né esse combinado de fontes das entrevistas do uso da metodologia da história oral com a ida em arquivos o quanto isso enriquece né a construção historiográfica que a gente vai criar então eu dividi assim a minha pesquisa em dois eixos principais né um eixo foi então com entrevistas com mulheres que participaram desse momento da invasão em abril de 1980 né então eu fiz entrevista com quatro mulheres que estavam participando desse momento desse episódio e fiz um outro eixo que era entrevista com mulheres que moraram na CEL logo nessa abertura né logo então que a casa passa a ser mista e que ainda é um ambiente predominantemente masculino né eu entrevistei três antigas moradoras né pra criar então as minhas categorias e poder fazer a análise pode passar por favor então aqui mostra um pouquinho pra vocês quem foram essas entrevistadas né essas primeiras foram as que participaram da invasão né a Denise Dinah Laura e Maria da Glória todas são mulheres na faixa dos 60 anos foram vinculadas a um grupo feminista que é o grupo feminista Liberta que foi o primeiro então grupo feminista criado dentro da URGS né e elas tinham então não só esse viés do vínculo com o grupo feminista mas também tinham um posicionamento político eram atuantes em partidos que estavam nascendo naquele cenário brasileiro dos anos 80 né e por que que eu trago isso né porque como já foi dito em outros momentos né quem narra está sempre atravessado por questões do presente né e essas entrevistas elas foram feitas eu fiz a minha defesa em 2020 em janeiro de 2020 essas entrevistas elas foram feitas entre 2018 2019 quase né e a gente estava ali vivendo um cenário político né que difícil né onde muitos direitos das mulheres estavam sendo atacados houveram grandes manifestações políticas também no período de 2018 entre 2019 né então todo esse mesclado de memórias né vinha atravessado por essas questões também do presente né todas essas memórias dessa invasão né que estava ali estavam compostas e atravessadas por esse cenário político que elas também estavam vivenciando né tudo isso compôs a narrativa dela pode passar por favor Lívia então essas daqui são as entrevistadas que moraram na CEL né Araeci a Gorete a Roselaine elas todas elas são professoras né são um pouco mais jovens então que as demais entrevistadas né na faixa ali entre 50 e 55 anos aqui é um bom exemplo também que a a metodologia da história oral ela proporciona né que é essa questão da rede né todas elas são professoras da rede municipal de Porto Alegre elas se conheciam né então foi a sequência de uma pessoa indica a outra né isso é sempre muito presente né quando a gente está trabalhando com a metodologia de história oral entrevista uma pessoa pede indicação de outra né e vai nos levando até uma rede de comunicação que a gente vai construir consegue construir um grupo para conseguir então efetivar a pesquisa né isso não quer dizer obviamente que elas tenham as mesmas memórias né mas essas redes elas estão sempre muito presentes né ah já passou então aqui são as categorias né de análise que eu criei né que foram o que que foi possível perceber a partir dessas narrativas dessas mulheres que participaram desse evento né de invadir a céu e de morar numa casa que ainda era majoritariamente masculina né e talvez eu vou falar algumas coisas assim que todos já estejam um pouco cansados de saber mas que cabe né porque afinal a gente está falando de memórias orais e sempre tem uma delicadeza acho que eu queria dizer no trato dessa fonte né e essas são categorias que foram criadas com vistas a analisar a narrativa dessas mulheres né sem o juízo certo ou errado sem o juízo do verdadeiro ou falso né acho que não é isso que a história oral se propõe né aqui a gente se propõe a contar uma narrativa a partir da perspectiva dessas personagens se fossem escolhidas outras personagens poderiam ter nascido outra narrativa historiográfica né e as memórias por si só né elas não constituem então o trabalho historiográfico que é o que eu me propus a fazer né então aqui vem todo um trabalho de análise de situar essas essas narrativas dentro da pesquisa que foi feita né então uma das primeiras categorias que surgiu né a partir dessas entrevistas e desse combinado de fontes com arquivo foi a questão da URGS e da gestão da CEL né uma das coisas que apareceu bastante foi a questão do autoritarismo na forma de gerir essa casa né e uma insatisfação dos estudantes com essa postura né administrativa de estar sempre lembrando que a casa ela foi criada em 1971 num período de ditadura né então essa era um era um local de encontro dos estudantes então ela estava sempre sobre sobre vigilância né então havia ali todo um esquema de de coordenação por essa casa né e isso foi uma coisa que apareceu bastante juntamente com essa insatisfação dos estudantes nessa postura de proibir a entrada das mulheres né e apareceu bastante também a questão da participação ativa dos coletivos feministas né no esclarecimento das regras da casa e o uso da imprensa como uma forma de mostrar pro público de mostrar pro grande público o quão infundada e preconceituosa eram as normas da URGS né em relação às mulheres pra entrada na casa né outra questão que apareceu bastante nas memórias das invasões que foi uma segunda categoria que eu discuti né foi essa questão que eu já falei pra vocês que eram as diferentes memórias que surgiam desse episódio né pra algumas foi um marco na cidade de Porto Alegre do movimento feminista que estava nascendo pra outras foi algo mais subjetivo foi algo que não tocou tanto porque ela estava envolvida com problemas pessoais na época então não foi algo que marcou de certa forma profunda pra outras mulheres foi ali um evento que teve mais envolvimento na questão pessoal pra se tornar uma futura liderança né outra coisa que também apareceu bastante a partir dessas narrativas né nessa categoria foi a questão de que muitas mulheres então a partir desse movimento da entrada a partir dessa invasão que aconteceu em 1980 muitas mulheres entraram de forma fortuita né elas entraram na casa e não saíram né o que foi forçando então a universidade a ter uma outra postura né a tentar lidar com essas mulheres que entravam e não saíam né então muito que apareceu foi de um preconceito né dos servidores da universidade que tratavam ela por nomes como clandestinas inconvenientes invasoras né sempre com uma conotação assim pejorativa né as mulheres passam então a ser entendida como o problema total da casa né nunca se pensava nelas como querendo e tendo necessidade de assistência estudantil sempre se pensava nas mulheres pelo viés da conotação sexual né as mulheres estão na casa querem estar numa casa que foi erguida para os homens porque né sempre tinha a questão sexual e jamais a questão de que as mulheres quisessem então avançar nos seus estudos e ter um direito de assistente estudantil outra coisa que apareceu então já com as moradoras da casa que foi na convivência nesses primeiros anos como moradia mista né é que mesmo com a mudança do regimento interno da URGS a URGS continuou criando diversos entravos ali para disponibilização das vagas para as mulheres e a burocracia então se tornou um meio de dificultar esse acesso né muitas delas acabavam entrando não pelo viés legal ainda que esse regimento garantisse essas vagas para elas por causa da questão da papelada da burocracia tudo a URGS fazia agia de maneira a dificultar que as mulheres de fato pudessem ter acesso a casa e as vagas que estavam sendo destinadas para elas né e outra coisa que apareceu bastante também foram as relações difíceis né com as mulheres que eram responsáveis então pela limpeza da casa né a partir do momento que as mulheres passam então a ter direito de entrada né direito à moradia né as responsáveis pela limpeza da casa elas entendem então que não são mais elas as responsáveis pela limpeza e sim essas estudantes que passam a ir morar lá né então isso foram coisas que foram aparecendo na sala delas né e que foram então ajudando a construir né a história dessa dessa moradia e da presença feminina nessa casa né então as disputas também que apareceram na participação nas decisões femininas né da moradia como que era difícil ter acesso aos cargos de poder dentro da casa né além dos entraves políticos que haviam né a gente está falando de uma casa com mais de 400 moradores né então tem uma diferença política entre eles mas também tinha a questão do atravessamento de gênero né de como era difícil as mulheres alçar aos cargos de poder digamos assim dentro da casa né mas mesmo assim essas entrevistadas mostraram que não havia um silenciamento por parte delas né havia sempre uma disputa né pra estar entre os administradores pra estar entre a associação dos moradores pra ter o direito de fala dentro desse espaço mesmo que elas ainda fossem minoria né e as marcas da moradia estudantil né que foram também então uma das das categorias de análise que eu fiz na pesquisa né que essas mulheres então consideraram então essa moradia né como um investimento né como um meio de acesso e permanência no ensino superior né e o ensino superior como um meio de ascender socialmente de ter direito a disputar vagas de trabalho no mercado com homens né então como um meio de ascender economicamente socialmente né e educacionalmente e a casa foi então um modelo né de transgressão de um determinado padrão de feminilidade né que estava ainda muito atrelado a uma sociedade machista né e me participar por favor então assim eu tentei fazer de uma maneira até um pouco corrida porque a gente quer trazer pra vocês não só ficar focado na pesquisa né ficar falando e falando aqui mas quer trazer um pouco mais quer conversar um pouco mais com vocês quer trazer outras outras possibilidades também de utilização da história oral então eu tentei assim dar uma um panorama bem geral do que foi a minha pesquisa do que que eu de como eu operei com a metodologia da história oral né e eu vou terminando assim essa visão global que eu dei sobre a minha pesquisa trazendo então essa imagem né que eu acho que eu nunca vou conseguir falar da minha pesquisa sem trazer essa imagem sem falar sobre ela que foi ela a mola propulsora da minha da minha pesquisa que é uma imagem de uma manifestação que ocorreu no ano de 2016 né que foi essa é a fachada da casa do estudante onde as meninas elas lançaram uma faixa do último andar que tá escrito mulheres pedem socorro né essa manifestação ela veio pra como uma forma de cobrar da universidade uma expulsão dos jovens que estavam assediando ela né então isso mostra assim também como as mulheres hoje elas ocupam a maioria dos assentos nas universidades e elas têm acesso aos benefícios de forma paritária como os homens mas ainda enfrentam né muitas dificuldades se tratar de fato na universidade né as barreiras que elas têm como o assédio o direito à maternidade na casa ainda estão ali muito presentes e estão muito latentes né e a história oral ela pode ser uma metodologia potente né pra discutir e trazer essa essas questões pra história da educação pra história de gênero linkando uma na outra né e eu acho que é isso pessoal eu vou dar sequência depois a gente vai trazer um pouco mais da experiência da pesquisa mais tarde né eu vou dar um pouquinho eu vou dar o espaço de fala pro Marcos e depois eu volto a falar com vocês um pouquinho da pesquisa de novo mas agradeço muito obrigada e passo a palavra pro Marcos obrigado Fábio bom então eu sou o Marcos né a Dóris já havia me apresentado sou doutorando pelo PPG Edu né com orientação da professora Dóris e hoje vou falar um pouco nesse momento agora vou falar um pouco da minha experiência de pesquisa né durante o mestrado com a metodologia da história oral né então também pode isso então também trabalho com a temática da da moradia estudantil né o meu tema de pesquisa tem sido a casa do estudante universitário Aparício Cora de Almeida que é a primeira casa dos estudantes do Rio Grande do Sul fundada em 1934 e essa casa ela tem assim uma série de singularidades vamos dizer assim na sua história no seu processo de constituição né ela ela é fruto das mobilizações do movimento estudantil dos anos 30 é que muito inspirado né naquele momento pelos ideais de Córdoba né influenciados pelo manifesto de Córdoba que tinha acontecido em 1918 e nesse momento se estava disputando vamos dizer assim o modelo de universidade que viria a ser implantado no Rio Grande do Sul porque 1934 é também o ano onde é fundada a URCS como universidade antes disso nós tínhamos então escolas isoladas né escolas superiores isoladas então dentro e uma das pautas do manifesto de Córdoba dos ideais de Córdoba era justamente a democratização do acesso à universidade né e para isso então a moradia estudantil era uma das pautas centrais nesse processo de democratização então em 30 em 33 na verdade né um ano antes da fundação propriamente dita da casa surge um movimento pró-casa do estudante pobre então que visa arranjar fundos e tal para a constituição dessa primeira casa do estudante e sendo então ela efetivamente fundada em 1934 nesse nesse período inicial né da casa é marcado por muita muita precariedade né muita instabilidade ela vivia estava localizada em sedes sempre cedidas ou locadas pela federação acadêmica que que foi né a entidade vamos dizer assim que fundou a casa do estudante então e ela já nasce autônoma né ela sem sem a relação com com a universidade e se mantém desse modo até os dias atuais pode passar bom em 1935 aconteceria um episódio né que mudaria os rumos vamos dizer dessa história da história dessa casa do estudante é esse jovem né da primeira imagem é o Aparício Cora de Almeida era um militante do movimento estudantil um estudante de direito da da faculdade de direito de Porto Alegre então né então faculdade de direito de Porto Alegre e que depois uma vez formado se tornou um advogado de destaque muito ativo no debate público daquele período dos anos 30 e um militante do Partido Comunista do Brasil também secretário da Aliança Nacional Libertadora e o Aparício Cora de Almeida acaba então morrendo em 1935 em circunstâncias muito suspeitas em 1935 que é importante lembrar a gente está na ditadura Vargas no contexto estadual a gente está sobre a intervenção do general Flores da Cunha então um período marcado por forte repressão aos movimentos de oposição com prisões inúmeras prisões de opositores e assassinatos políticos também então é nesse contexto que Aparício Cora de Almeida é encontrado morto num bar num restaurante num bar na zona sul de Porto Alegre então uma região bastante afastada naquele período do centro urbano com um tiro na cabeça e a versão oficial então foi de que a morte teria sido acidental seria um suicídio ou na verdade uma brincadeira que ele teria feito com o próprio revólver e teria acabado disparando e a família os familiares os amigos os correligionários nunca aceitaram essa versão sempre trabalharam com a hipótese sempre acreditaram no assassinato político do Aparício a família luta por um bastante tempo para reabrir o caso para que sigam as investigações mas sem sucesso e aí num gesto assim de conseguir alcançar um sentido para essa morte de conferir um sentido para essa morte trágica então a família acaba são esses senhores da foto à direita são o pai Antônio Almeida e a Israel Almeida e a Antônia Almeida os pais da Aparício então dão um prédio pode passar dão esse prédio da primeira imagem localizado na região central de Porto Alegre para que ali fosse em honra em homenagem a um filho militante das causas estudantis para que ali fosse então a sede passasse a ser a sede da casa do estudante bom é um prédio bastante amplo com três pavimentos e esse prédio permitiu que essa instituição a casa do estudante como entendendo a casa do estudante como uma instituição ampliasse de modo bastante significativo a sua capacidade de oferecer assistência estudantil tanto no que se refere ao número de vagas para a gente ter uma ideia naquele primeiro prédio que apareceu naquela primeira foto lá de 34 quando a inauguração a casa tinha capacidade para cerca de 20 estudantes só e aqui ela passa a poder atender 120 estudantes com uma estrutura completa de assistência médica assistência odontológica restaurante universitário tudo mantido de forma autônoma e autogerida quer dizer os estudantes eram responsáveis pela captação dos recursos financeiros junto a diferentes esferas de governo diferentes campanhas diferentes táticas e estratégias que eles usavam para tanto administrar a instituição como fazer a captação dos recursos financeiros então a universidade não era mantenedora dessa instituição ao contrário de alguns outros modelos por exemplo como o caso da casa da CEL sobre a qual a Fabiana nos falava agora há pouco é importante pontuar aqui também só pode voltar um pouquinho pontuar aqui também a ideia de instituição educativa que a gente até surgiu ali um pouco o Eduardo fez um comentário sobre essa questão das instituições da ampliação dessa noção de instituições educativas então trabalhei com esse conceito de instituição educativa de forma mais ampliada a partir sobretudo das pesquisas e do pensamento do conceito construído a partir do professor Justino Magalhães que entende então as instituições educativas como para além das instituições escolares tantas outras instituições nas quais nós nos educamos ao longo da vida nós nos subjetivamos nós desenvolvemos valores éticos estéticos políticos e aí entram organizações agramiações políticas sindicatos igrejas todas as formas de associativismo que presentes na sociedade e o Justino tem uma expressão uma frase muito bonita e muito emblemática nesse sentido quando ele diz que o ciclo da educação é o ciclo da vida então a gente está se educando a vida toda então um pouco essa amplia embora não esteja tão distante a moradia estudantil da universidade ou do ensino formalmente instituído mas pensar ela em si mesma como instituição educativa é um pouco mais assim de modo geral você pode dizer que é um tema muito pouco visitado em pesquisas ele não está tradicionalmente localizado no campo da história da educação no campo da história ou no campo da educação propriamente dito as pesquisas que mais tem visitado o tema são as pesquisas do serviço social com enfoque mais na questão da assistência estudantil mesmo e a gente percebe então que existe assim e tradicionalmente se pensa muito as instituições mantidas pelas universidades que são órgãos auxiliares das universidades mas a gente percebe que existe uma série de outras formas de associação em prol da moradia estudantil outras iniciativas outras dinâmicas outros processos históricos só a título de exemplo por exemplo em Porto Alegre nós temos além da CEUAC tema no tema de pesquisa outras organizações como por exemplo a CEUPA que começou iniciou essa história como uma instituição evangélica luterana atendendo a alunos e ingressos de instituições dessa denominação filiados a mantenedoras que professam essa denominação religiosa e a gente tem também a JUCCET ainda em atividade que é oriundo dos frutos dos movimentos dos anos 60 da juventude universitária católica pode passar bom eu trabalhei então embora eu tenha também como a FAB utilizado outras fontes jornalísticas ou outros alguns documentos da casa alguns regimentos aos quais eu tive acesso a pesquisa teve centrada nas histórias nas narrativas de memória de antigos moradores então essa foi a intencionalidade da pesquisa e nessas pesquisas das quais eu falava agora há pouco muito incipientes ainda mas essas pesquisas que se deslogam que se descolam dessa abordagem da assistência estudantil que vão mais para o campo das sociabilidades observadas nesse espaço das formas de organização política até dos aspectos vamos dizer assim de formação que acontece nesse espaço entendendo como espaço educativo entendendo como um espaço formativo então a ideia foi ver assim como o título ali eu acabei não dando muita ênfase mas o título da 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 dissertação acabou sendo o lugar onde a casa mora quer dizer buscar entender na narrativa desses antigos moradores o sentido que eles atribuem a essa experiência e a partir daí historiografar essa instituição a partir das memórias desses antigos moradores bom então a gente sempre fala lá no nosso grupo que a memória a metodologia da história oral ela tem ela tem assim um limite capital que é o tempo de uma vida então a gente sabe que quando uma pessoa morre ela leva consigo um arquivo ela leva consigo suas histórias então às vezes é uma corrida contra o tempo e a gente buscou assim e a instituição ela tem uma longa duração são mais de 87 anos de existência e então a gente buscou pelos busquei pelos moradores mais antigos que eu consegui localizar então foram oito entrevistados são todos como vocês podem perceber são todos homens por quê? porque a casa do estudante desde a sua fundação não aceitava mulheres né então a gente percebe aqui vai o encontro também um pouco essa pesquisa daquilo que a Fábio vinha dizendo e aquilo que a Fábio vem pesquisando né somente em 1987 mesmo numa casa autogerida mesmo numa casa que teve uma formação muito mais vamos dizer orgânica porque parte do movimento estudantil ela estava à margem da institucionalidade universitária mesmo ali ela acaba sendo a última a aceitar a moradia mista então a gente tentou localizar então pelos moradores mais antigos então a gente teve são todos homens então com mais de 60 anos né e a temporalidade ficou mesmo no tempo em que eles estiveram na casa né 1963 1981 essa questão depois pode discutir depois um pouco melhor essa questão da temporalidade na pesquisa né sempre é um pouco arbitrário sempre é um grande um grande dilema é é essas decisões né pode passar bom então nessas narrativas de memória né eu criei cinco categorias de análise propriamente dita né aqui vocês estão vendo seis mas eu a primeira delas por eles mesmo foi o seguinte é eu estava interessado evidentemente no período em que eles moraram na casa mas é inevitável né que eles falassem eu acho que isso a gente vai discutir depois também eu acho que tem muito uma dimensão muito uma dimensão de identidade né tem muito a questão da ilusão biográfica mas então é difícil dissociar né é difícil ir para uma narrativa de memória querendo né fazer determinar esse recorte né porque vai vir a pessoa vai vir inteira né ela vai se narrar de certo modo para além daquilo que nós buscamos nós temos que estar preparados e abertos para isso né nós vamos discutir bastante isso depois mas o que acontece antes de eles entrarem na casa teve toda uma trajetória de escolarização que também foi bastante difícil né com trajetórias muito singulares quer dizer em vários momentos na pesquisa eu digo que a casa do estudante foi serviu como uma espécie de tática desses estudantes para que eles pudessem se manter no ensino superior e quando eu ouço as narrativas de memória como ele onde eles indicam o itinerário deles até chegar na universidade até chegar na casa do estudante eu percebo que a educação básica deles também foi cheia de táticas né para que eles chegassem lá então isso dizia muito sobre quem eles eram mas não era o foco da pesquisa não era o interesse da pesquisa então eu encontrei uma forma ali um pouco parecida com o que a Ecléia Bosse faz no Memórias de Velhos foi transgredir um pouco os protocolos da escrita e colocar essa narrativa de si mesmo até o momento em que eles chegam na casa sem analisá-las propriamente dito ficou como uma espécie de um álbum uma parte recuada do texto vamos dizer assim do texto acadêmico mas onde também o leitor podia ter uma ideia de quem estava narrando de quem eram esses informantes dessa pesquisa esses depoentes assim como também é importante a gente saber a condição atual deles os espaços os lugares sociais que eles ocupam no presente quando vão narrar então foram cinco categorias de análise onde eu pensei a autonomia e a gestão da casa então eles muito forte essa questão do envolvimento que eles tinham que ter tinha uma demanda de trabalho muito grande para manter a casa tanto para a captação do recurso financeiro por isso que eu digo a autonomia do ponto de vista de captação do recurso financeiro e a autogestão no ponto de vista da administração então isso vem muito carregado dos papéis que eles tinham que desempenhar que eles tinham que performar como presidentes como conselheiros dentro dessa instituição como tesoureiros enfim uma série de papéis que eles tinham que desempenhar ali na casa então muito vem esse caráter educativo também dessa experiência de moradia a casa como um espaço social pensando na sociabilidade na localização também da casa no centro da cidade então fazia com que esse estudante oriundo de camadas empobrecidas estava ali num espaço num endereço privilegiado da cidade com acesso ao teatro com acesso ao cinema com acesso a uma série do equipamento urbano cultural com acesso a essas tudo isso e também a casa para além do interesse as narrativas trouxeram muito isso para casa para além atendia muito mais do que os próprios moradores que moravam lá uma que o restaurante da Universidade se abria e outro que ele era um espaço de sociabilidade onde aconteciam peças de teatro onde eram exibidos filmes onde aconteciam as reuniões lançantes então a casa se abria para um público estudantil muito mais amplo do que os próprios moradores o contexto político ali o recorte ficou no período da ditadura então ficou assim veio muita coisa nesse sentido sobre esse período quer dizer reverberou dentro da casa esse acirramento político ali dos anos 60 e 70 que é o período onde esses depoentes residiram na casa com uma forte divisão ideológica dentro da casa também os moradores eram divididos entre gringos ideologicamente mais alinhados à direita era uma forma como eles se classificavam e se dividiam inclusive nos quartos nas amizades nas disputas por cargos políticos dentro da casa então entre gringos e comunistas os comunistas mais à esquerda e os gringos como os estudantes identificados com a direita também houve a intervenção militar foi nomeado um interventor federal para a casa do estudante então ele acompanhava as reuniões se fiscalizava de perto uma outra categoria foi a presença feminina onde eu pude discutir essa ausência das mulheres a vedação das mulheres e aí é uma coisa interessante do poder da história oral também de alcançar algumas dimensões que outras fontes talvez não alcançassem porque quando a gente olha para os estatutos os regimentos da casa é vedado expressamente proibido o ingresso de mulheres na casa inclusive era proibido dirigir a palavra às trabalhadoras domésticas da casa sob pena de punição e se a conversação fosse de caráter libidinoso essa expressão que o texto da norma traz ele estaria sujeito à suspensão mas quando a gente vai para as narrativas a gente percebe que as mulheres estavam muito presentes nesse espaço ou como moradoras clandestinas ou como companheiras dos estudantes então permite também pensar um pouco como que as dimensões que cada metodologia de pesquisa pode alcançar e por fim as marcas de longa duração foi pensar justamente como que cada um deles inscreveu essa passagem pela casa na sua biografia em que lugar ele confere a casa do estudante no seu itinerário no seu percurso formativo no seu percurso de vida pode passar bom aqui um pouco das restituições estão de novo aqui os entrevistados então acho que a gente vai falar muito sobre isso depois também mas a questão é da sensibilidade que é preciso ter e então como se restitui porque as vezes a gente acha assim ah não vou então fazer a devolutiva vou entregar a transcrição mas não termina por aí então a gente tem sim sempre acho que é um pouco da tônica da fala que a gente quer fazer depois temos sim os protocolos temos os manuais estão aí mas sempre é mais né sempre a gente vai se deparar com novas situações que vão exigir né uma sensibilidade para lidar porque como apareceu na excelente apresentação da professora Luciane né a questão da ponte interpessoal né então a gente vai também explorar um pouco o sentido disso então aqui eu trago uns exemplos rápidos né de como eu fiz mais ou menos a devolutiva já pra encerrar porque já estourei o meu tempo mas aí o Flávio Scholes por exemplo né que é um artista plástico e tal ele ficou visível desde o momento inicial da entrevista daqui a pouco esse personagem vai aparecer de novo mas que ele tinha uma como se pode ele tinha muito essa questão de produzir a biografia dele né então essa coisa de arquivar a própria vida né então desde o momento ele repetia muito claramente pra mim que ele queria uma cópia de uma versão impressa da dissertação porque ele tem lá no ateliê dele quem for visitar um espaço muito interessante de ser visitado fica em Morro Reuter ele tem tudo que foi produzido sobre ele até hoje então quer dizer então já é uma produção né com vistas né a arquivar a própria vida então hoje a minha dissertação tá lá naquela naquela bancada onde ele exibe né o expõe o arquivamento da vida dele né o Valdemir Gonçalves por exemplo né ele eu eu entrevistei ele em maio de 2017 e dois meses depois ele acabou falecendo né e não não viu a pesquisa não estava pronta e depois da morte a família entrou em contato o interesse deles não era a minha dissertação o interesse deles era o que quando a gente fez a entrevista com o Valdemir a gente filmou a entrevista né depois eu vou falar um pouco mais dessa de um filme que a gente produziu e tal com essas narrativas e a família queria o CD com a entrevista integral porque foi a última foi um dos últimos momentos dele em vida e onde ele faz esse apanhado da vida toda dele né então também essa sensibilidade né então entregamos né um CD pra ele com a narrativa dele outros não agradecem né ficam dão um retorno muito obrigado por ter enviado todos receberam né a pesquisa outros não não mostram tanto interesse né consideram que aquele momento ali a entrevista dada foi consumado o que tinha que ser feito né a parte dele dois desses o Paulo Guimarães de Rui que eles compareceram no dia da da defesa da dissertação então as várias formas né de restituição né daí pensa a gente pode pensar um pouco dessa ponte interpessoal de como que às vezes a pesquisa acaba mas esse contato ele permanece né então existe toda uma sensibilidade do pesquisador é sobre a qual a gente vai falar um pouquinho mais adiante vou passar aqui também um outro exemplo né a pesquisa já tinha acabado e aí surgiram duas figuras muito interessantes né que tinham morado na casa do estudante e que também a gente foi lá entrevistar né porque era interessante para pesquisa mas que também era interessante para eles né era um gesto era significativo para eles dar esse depoimento sobre a casa do estudante porque no momento que eles tomaram consciência ciência né tiveram informação de que a pesquisa estava acontecendo então foi o Bruno Costa que foi um presidente da casa do estudante na década de 60 tinha 83 anos é um conhecido líder político né um militante contra a ditadura um preso político né foi torturado foi exilado e também o Luiz Ibarra né que é um senhor de 90 anos que a gente pode entrevistar em 2018 e que morou na casa em 1948 né então foi o morador mais antigo que a gente localizou trouxe memórias muito interessantes contou a história lá da noite em que o Mário Quintana dormiu lá na casa de estudante pode passar e era isso né do que diz respeito a a pesquisa né a gente quis dar assim eu e a Fábio a gente quis nesse momento dar uma notícia rápida sobre sobre as nossas pesquisas para agora tentar refletir um pouco mais sobre a metodologia propriamente dita da história oral de como que a gente trabalhou com ela né pode passar bom então acho que algumas questões que a gente vai trazer aqui a professora Luciane já apresentou já discutiu muito bem né a gente vai mesmo tentar refletir um pouco aqui trazer algumas questões à luz mesmo da da nossa prática de pesquisa então aqui a ideia né um pouco daquele texto também que estava indicado para a aula de hoje né e as questões que a gente traz aqui são a partir da da Verena Alberti do Portelli né entendendo então a a história oral como uma metodologia né que produz e analisa fontes históricas acho que tem aqui essa dimensão da produção e da fonte histórica sobre a qual a Luciane já falou bastante né a partir de registros de situações de entrevista né então aqui também essa ideia das situações de entrevista que também já tinha comparecido é nessa noção da entrevista como um evento na entrevista como um acontecimento em si mesmo né então acho que isso é um é um é um elemento muito importante né de ser considerado nas próprias análises que a gente for fazer e na própria vamos dizer assim na especificidade é dessa dessa metodologia não sei se Fábio tem algum sobre esse ponto é Lívia desculpa pode voltar um pouquinho não essa essa parte que tu tava falando é importante da gente conversar também né que essa a situação da entrevista né ela é sempre uma parada no cotidiano de quem tá sendo entrevistado né então tudo isso também interfere nesse na narrativa que essa pessoa vai tá construindo né ali o Marcos trouxe um pouco da pesquisa dele né situações de como a pessoa se preparou né pra todo pra uma entrevista né como ela se organizou pra que aquela narrativa pudesse ser contada né e no meu caso também aconteceu bastante isso né a gente passa por situações diferentes tem toda essa questão da ligação entre quem quem tá sendo entrevistado e quem vai entrevistar né eu sempre conto essa essa história né porque ela ela diz bastante né do como que a gente vai construindo e como que essa essa ponte interpessoal tem que tá tem que tá acontecendo entre o entrevistador e o entrevistado né numa das minhas entrevistas né eu sou vegetariana há 10 anos e numa das minhas entrevistas eu fui até a casa da entrevistadora né e ela me ofereceu carne assim colocou no meu prato né e é sempre isso né a gente nunca sabe de fato o que vai acontecer na entrevista né e como que a gente lida com essas situações né então é sempre esse evento né sempre essa situação que tá ali em que a gente muitas vezes pensa que quem tem o domínio é o entrevistador mas a gente discute bastante isso entre o nosso grupo e outra e artigos vem discutindo isso que quem na verdade tá ali quem de fato esse poder ele é maleável né tá muito mais naquela pessoa que contém aquela memória pra dar pra gente né então eu fiquei diante de uma situação à noite com carne no prato sendo que eu não comia prato que eu não comia prato não o prato eu não compro de fato né mas que eu não comia carne e como que eu fui lidar com aquilo como que eu fui continuar a minha conversa ali daquela entrevista com aquela pessoa né então isso é bastante importante da gente pensar porque isso de certa forma também tá interferindo na narrativa que a gente tá que essa pessoa tá construindo né o auditório tá perguntando aqui se tu comeu a carne ou não não comia gente era bacon assim não comia não comia mas foi só pra dizer assim foi uma situação assim porque eu me vi diante em geral a gente não serve outra pessoa né eu me vi diante de uma pessoa que eu precisava da entrevista dela uma das principais entrevistas na verdade que seriam da minha porque a Dinah ela foi uma grande líder do movimento feminista né foi uma das grandes incentivadoras pra invasão da casa e ela me serviu a carne assim sabe foi uma situação bastante complexa ficou analisando o fato de eu não comer aquele bacon que tava ali no prazo sabe e foi uma situação difícil pra mim e acredito que em toda entrevista que a gente vai fazer sempre surge alguma coisa que nos coloca num ponto de tensão em algum momento porque eu pensei se eu comer eu vou passar mal se eu não comer talvez ela não queira conversar comigo né então essas coisas acontecem acho que todas as pessoas aqui que já trabalharam ou que em algum momento vão trabalhar com história oral em algum momento vão ter uma situação de peculiaridade assim pra contar e isso é importante assim pras nossas reflexões da história oral né porque esse tipo de interrupção assim que acontece são importantes pra nossas reflexões sobre aquilo que tá sendo narrado pela aquela pessoa porque de certa forma ela construiu ali um olhar sobre mim né o que é essa moça vegetariana que está aqui não comendo aquilo que eu estou oferecendo né quer comigo né então isso eu sempre conto essa história assim porque ela também é ela é importante é emblemática eu gosto sempre de dizer muito dizer que existe um grande grau de imprevisibilidade né como a gente vai ver quem já trabalhou com com história oral com essa metodologia sabe disso e quem ainda não trabalhou e pretende trabalhar se prepare né porque ela eu sempre gosto de dizer que a entrevista né ela ela é uma obra em aberto né e pode acontecer de tudo inclusive nada né pode ser uma entrevista que tu tinha uma grande expectativa e não aconteceu nada alguma entrevista pela qual tu não tinha expectativa nenhuma e foi excelente então a gente tem que estar aberto e esperto né pra lidar com esses imprevistos essas situações então exige sensibilidade existe existe respostas rápidas né é e todo cuidado né é ético enfim protocolos né que a gente vai ter que seguir ali diante de determinadas situações pode passar bom aqui algumas coisas que a gente também não são novidades né já foram já compareceram na fala da professora Luciane né mas essa ideia de ativar o trabalho de memória né eu acho que essa ideia do trabalho é muito muito importante ser destacada né eu acho que como a Ecléia Bozzi fala né no livro dela o clássico né Memórias de Velhos que memória é trabalho né e eu gosto muito de dizer que memória é trabalho tanto pra quem narra né pra quem tá sendo entrevistado mas também para o entrevistador né eu acho que quem já trabalhou com história oral tem aquela sensação assim de que uma hora de entrevista ou duas horas de entrevista a gente sai acabado né de lá muito cansado exausto porque de fato é um momento tenso é um momento que te consome é um momento que exige tua atenção é sempre tem que estar 100% atento né o que o entrevistado tá falando tá tendo que cuidar de outras coisas às vezes o equipamento do 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 próprio questionário né então assim é muito difícil né eu acho que assim como a professora Dóias comentou antes né há quem diga que né que é mais fácil trabalhar com história oral ou que é fácil né na verdade eu particularmente tenho a impressão assim de que que é que é muito mais difícil né por tudo que envolve e a gente vai desdobrar um pouquinho mais essa ideia nos próximos slides eu ia só eu ia só comentar que essa essa questão do esforço né quando uma pessoa é convidada a rememorar ela faz um esforço né e esse esforço que ela tá fazendo ele nem sempre leva por um caminho linear né então aqui como a gente fez a proposta né de trazer um pouco das experiências da nossa narrativa né uma das entrevistadas duas entrevistadas assim que eu que eu tive elas tiveram assim estavam contando assim da questão de como foram morar na casa e tal e quando vê assim surge a questão do assédio do abuso né como que isso assim é uma é uma parada né e como que a gente tem que ter sensibilidade pra perguntar tu pode continuar tu quer contar né mas como o trabalho de trazer essas memórias que talvez estivessem lá tão guardadas né tão escondidas ou subterrâneas como acho que é a palavra que o Polo aqui usa né como trazer elas de volta assim requer um trabalho requer um esforço né que é cansativo né trazer não só por serem memórias traumáticas assim mas todo o esforço de rememorar o Marcos trabalhou com bastante pessoas mais velhas também né e eu sempre vejo assim que quando tu pergunta alguma coisa pra pessoas de idade há pouco tempo a Dóris quando me apresentou falou que eu trabalho que eu trabalho num arquivo eu fiz uma entrevista com uma pessoa de quase 100 anos cada vez que ela ia rememorar alguma coisa era algo cansativo pra ela né então esse esforço de ativar a memória né ele tá muito envolvido e ele faz parte né de todo jogo de análise que quem utiliza essa metodologia tem que estar atento né eu acho que isso são informações importantes de aparecerem quando a gente faz vai fazer o processo de escrita né aparecer o que é esse esforço aparecer esse cansaço que é rememorar lembrar do passado lembrar de coisas que eram traumáticas que muitas vezes as pessoas não estavam elas sequer tinham ideia de que aquilo dali iria aparecer na narrativa delas mas aquilo vem aquilo surge a partir de que uma memória vai desencadeando outra e que a gente não tem né não tem um uma forma de coordenar essas memórias elas vão aparecendo elas vão surgindo e a pessoa quando vê tá fazendo todo aquele esforço de narrar e de contar às vezes situações muito difíceis da vida dela né e como é que pode seguir bom aqui tem alguns tópicos que já estão bem assim foram bem contemplados né na fala da professora Luciane na nossa fala mesmo vou destacar apenas alguns né até pra gente aproveitar melhor o tema mas esses aqui eu gostaria de destacar um pouco dessa desse último tópico desse slide que exige reflexões sobre as relações entre história e memória né então a gente percebe assim muito dos referenciais teóricos os debates que a gente faz a gente vai ver na metodologia da história oral né que muito disso eu tenho pra mim boa parte dessa metodologia da forma como a gente opera ela é justamente falar sobre as nossas práticas falar de como que se deu a entrevista as condições da entrevista é analisar as próprias circunstâncias da entrevista né acho que isso vai ser muito importante pra própria análise que a gente vai fazer né então acho que tomando essa entrevista como um evento né como a gente gosta de falar né então isso tem repercussões né sobre sobre o trato metodológico né dessa memória né dessas análises historiográficas que nós vamos fazer então e outra acho que uma outra dimensão muito importante justamente esse tensionamento essa discussão sobre história e memória né então assim eu gosto de uma de uma de uma fala do certor do desertor né na escrita da história onde ele diz olha essa quando ele vai discutir a operação historiográfica ele diz olha essas essas condições de possibilidade da operação historiográfica né são são temas sobre o qual o historiador jamais vai poder deixar de discorrer né então nós nós estamos vamos dizer assim condenados a discutir sobre essas condições de possibilidades condições em que nós produzimos né a operação historiográfica né e isso vale igualmente para a metodologia da história oral né então a gente analisar discutir debater apresentar né para o leitor as condições da nossa produção as condições em que se deu a entrevista porque ali com certeza vão ter elementos muito muito importantes né que vão concorrer na análise que a gente for fazer pode passar bom aqui produz fontes orais e visual isso hoje a gente estava discutindo isso né acho que isso apareceu apareceu também na fala da professora Luciane né de como a gente tem hoje cada de como a história oral é dependente da tecnologia né então não é à toa ali que oficialmente se marca o marco fundador o marco inicial né da história oral é é estipulado em 1948 mesmo ano que surge né o o gravador a fita a fita né de gravação e hoje a gente é muito fácil gravar né com vários suportes que nós temos conseguimos produzir som e imagem de muita qualidade com tá muito acessível a todos né tá muito democratizado acesso a esses meios então então hoje cada vez mais né acho que a história oral é produção de fontes orais e de visuais que a gente vai falar um pouquinho mais depois quando a gente apresentar um textinho do filme pra vocês que a gente produziu né a partir da história oral eu acho que isso vai ficar mais evidente mas segue a questão me parece né do desafio do arquivamento né então ao mesmo tempo que está fácil o acesso né a produção qualquer um produção imagem o tempo todo mas como ficaria né a questão ainda segue sendo um grande dilema uma grande questão né a questão da guarda dessas entrevistas da guarda dessas narrativas e hoje assim também a questão da pandemia né trouxe uma outra modalidade né porque ainda que sim se tenha bastante se tinha bastante a produção visual mas com os fins de produção que nem o caso de um documentário a antropologia se utiliza muito disso para a produção de documentários né mas hoje a pandemia né e com o uso dessas ferramentas o uso do MIT do Teams de todas essas tecnologias aí que a gente está aprendendo trouxe uma nova forma também de fazer entrevistas né eu acho que a gente tem aí provavelmente muitos colegas né eu sei que o Lucas sim nosso colega mas outras pessoas aí também tiveram que abrir mão da forma presencial né encontrar uma nova forma de fazer essa entrevista né se perde algumas coisas por um lado se ganha muitas outras coisas por outro né então essas análises assim futuras também né daquilo que se deixa de analisar daquilo que se perde daquilo que se ganha né estão aí vão ter que comparecer nas produções que a gente vai fazer né e uma das coisas que também passam assim a gente tem muita questão de dar um termo para uma pessoa né como que a gente faz então para as pessoas à distância né a gente fala para elas ler todo um termo de consentimento né de forma distante pela mídia aqui pelo Teams pelo Meet da vida né como que isso é diferente né como que os pesquisadores eles tiveram assim que passar por um processo também de reinvenção né a partir dessa pandemia para utilizar essa metodologia né e eu acho que ela veio para ficar né facilitando muitas coisas né pessoas que estão distantes que antes a gente pensava em descartar porque não poderia fazer o deslocamento envolvendo gastos envolvendo tudo mais hoje existe essa abertura né e acho que uma aceitação até muito maior do uso dessas ferramentas tecnológicas né estarem aí se inserindo eu acho que a história passa a colocar elas no seu meio e vai a partir daqui para frente né ela vai ser uma ferramenta muito utilizada e está aí para ser pensada para ser analisada e para ser discutida né bom então temos ali essa ideia da produção das narrativas né eu acho que já está bem contemplada a gente vai também tem uma pergunta ali não sei se já dá agora eu me perdi aqui deixa eu ver é da Ana Carolina isso tem tá lendo aí sim vocês consideram que o pesquisador que utiliza a história oral como método necessita de uma capacitação específica para acolher esses relatos eu acho que sim né eu acho que eu acho que fiquei pensando um pouco a partir dessa pergunta eu acho que durante muito tempo se trabalhou se operou com a ideia dos manuais né especialmente no início quando a história oral começou a se popularizar né como metodologia de pesquisa então abundavam os manuais eu acho que os manuais eles trazem referências importantes trazem um norte importante mas eles por si só não bastam né no meu entendimento eu acho que exige uma formação mais longa mesmo né uma uma aproximação um estudo de pesquisa de trabalho com história oral eu acho que diálogos como esses que nós estamos tendo né com grupos com pessoas que tiveram experiência com esse trabalho porque como a gente está vendo passa muito pela ordem da sensibilidade né do tino né tem muito isso nessas nesse nesse trabalho com com história com história oral isso não quer dizer necessariamente assim que a pessoa tenha que ter uma formação em história ou em campos da sociologia ou antropologia especificamente para utilizar essa metodologia né eu até estou fazendo mais um curso de formação e uma das coisas que foi comentada é como existe uma gama de pesquisadores de diferentes áreas que estão cada vez mais se utilizando da metodologia de história oral né então eu acho que a capacitação a imersão nesses textos né o uso dos manuais é interessante por alguns pontos mas ele não dá conta de tudo assim como o Marcos falou mas isso claro que não quer dizer que tu precise ter especificamente uma formação em determinada área né eu acho que isso não é necessário mas uma imersão nesses assuntos assim até porque a entrevista né a metodologia de história ela perpassa assim por muitas áreas né de certa forma ainda que não seja psicologia mas também tem um pouco de psicologia junto também tem um pouco de antropologia junto tem um pouco da questão da história junto né tem um pouco inclusive da questão biológica porque estamos falando de memória e não podemos negar a dimensão biológica da memória né então tudo isso é importante assim mas não necessariamente quer dizer que um pesquisador assim por exemplo que seja de uma área como matemática de uma física ou da área que for de uma engenharia e de todas as áreas a gente tem um grupo bem dinâmico aqui né não quer dizer necessariamente que o pesquisador tenha que ter formação nessa área mas ter uma inserção né ter cursos de formação esse curso assim como a gente está fazendo oferecendo uma proposta de uma aula para tratar dessa metodologia são importantes sim posso falar uma coisa Marcos sim claro não é que é bem nessa direção assim porque qualquer pesquisa tem suas especificidades né então a gente dizia ah eu estava brincando antes quando eu comecei a falar ali eu pensei meu Deus do céu tem tanta 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 coisa que a gente pode falar que eu trouxe que vocês estão trazendo outras tantas né então assim qualquer uma metodologia em princípio precisa né de imersão mas a questão da história oral é por esse contingente de conceitos e de situações enfim e o que eu fico pensando é que de tudo isso o que eu mais acho preocupante é a falta de discernimento do que é cada coisa nesse processo de trabalhar com memória né o que eu estou fazendo mesmo qual é a minha opção qualquer que seja ela é importante a gente ter a possibilidade de como a Fábio disse fazer uma imersão para entender minimamente do que se trata e não fazer mesclas epistemológicas que muitas vezes não conversam enfim mas como qualquer metodologia importa muito é ter conhecimento né da área da situação desculpa me meter aí gente do que você estava falando não é tá aberto porque é a vontade esse é o momento das nossas provas e práticas todo mundo está convidado a participar até porque os três estão falando sobre o tema né então os três conversam não mas sintam-se à vontade pessoal com as perguntas e tal sempre que a gente agradece a professora Luciane pelo comentário sintam-se à vontade para nos interromper que esse é o momento mesmo da prosa já mas eu acho que é isso eu gosto muito da ideia eu acho de pensar que eu acho que tem essa dimensão também muito da história oral que é essa ideia da obra em aberto né então eu acho que a gente também eu acho que nessa essa capacitação essa qualificação essa preparação do pesquisador né bom às vezes um bom pesquisador é o trabalho de uma vida né se formar né eu acho que vai dizer muito também da do quanto a gente vai poder potencializar essa esse recurso né de investigação essa metodologia né isso que vai dizer sobre vai acho que tem muitas questões que como se resolve mesmo na própria pesquisa eu acho que tem muito dessa metodologia de de refletir sobre a própria prática eu acho que é um pouco isso também a mensagem que a gente quer passar sobre isso né eu acho que essa é uma dimensão muito proeminente dessa metodologia é refletir muito sobre a própria prática anunciar aquilo que se está fazendo aquilo que se pretende né tanto na versão final escrita onde acontece a análise mas também entre pesquisador e entrevistado a Kelly levantou a mão ou tinha alguém levantada antes tinha outra pessoa antes a Caroline tá com a mão levantada tá faz um tempinho então a Caroline depois a Kelly pode ser pode falar Caroline boa noite pra vocês primeiro agradecer as falas achei assim muito muito enriquecedor mesmo conhecer os trabalhos de vocês e fiquei presa em várias falas que vocês fizeram em momentos diferentes talvez eu vou me repetir um pouco até de alguns comentários que os colegas fizeram ali no bate-papo mas a primeira questão que eu fiquei assim refletindo bastante foi essa né se o pesquisador ele precisa ter uma formação na área pra utilizar a metodologia da história oral e aí eu fiquei pensando na minha situação porque eu pretendo usar na minha pesquisa a questão dos diários de campo né aí eu pensei na situação da seleção das falas que eu acredito que pra mim né selecionar o que seria o mais importante em algum momento possa ser um entrave né e por eu ser uma pessoa extremamente prolixa então muitas vezes o detalhamento de algumas coisas pra mim ele é super importante mas às vezes não é e eu fico que vocês levantaram algumas questões aí que essa questão da história oral ela também passa até por uma parte psicológica né mas eu acredito que ela também passe pela minha psicologia né porque se eu priorizo tanto esse detalhamento essa questão da escolha do repertório do que é importante ou não talvez seja uma coisa que eu precisaria descobrir mais né qual caminho acaba sendo mais importante nessa escolha do repertório né do que a pessoa tá trazendo dentro desse recurso aí da história oral né mas são essas minhas reflexões que eu queria compartilhar um pouco com vocês acho que a Kelly podia falar e a gente respondia as duas coisas olá boa noite vocês estão me escutando sim assim bom primeiro gostaria de agradecer assim porque foi ai meu Deus invento de me ligar bem na hora que eu tô de agradecer porque eu também tô fazendo um outro curso às segundas-feiras só sobre história oral que é a metodologia que eu vou precisar me apropriar pra fazer a minha pesquisa sobre a história das creches na década de 70 né e 80 da LBA as creches casulo e aqui no Amazonas aqui na Universidade Federal do Amazonas então eu achei interessante quando a professora falou sobre a questão das redes né porque foi exatamente isso que aconteceu né a gente eu não conhecia nenhuma monitora ninguém que trabalhasse nessas creches e aí eu joguei num grupo e aí por meio desse grupo eu consegui uma ex-chefe de creche que já me repassou o contato de outras ex-coordenadoras ex-monitoras então é bem interessante eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais se a senhora pudesse sobre isso e como que eu poderia me fundamentar se existe né alguma fundamentação a respeito dessas redes porque eu já ouvi eu já tinha lido até um termo que alguém usou numa tese que foi bola de neve mas eu acho é mas eu não cheguei a me apropriar muito desse disso ainda e é a primeira vez que eu vou utilizar ainda eu estou muito nervosa e muito preocupada se vai dar tudo certo então por isso que eu estou procurando onde tem curso para eu né enfim e outra situação assim com relação a como eu estou já estabelecendo contato com elas então ainda não fiz entrevista mas contato prévio e a princípio não sabia se eu ia realmente utilizar a história oral seria uma pesquisa documental então eu comecei a perguntar delas e deixar e aí elas começaram a me relatar pelo whatsapp as as memórias delas né as narrativas assim bem solto mas sabendo não é aí eu fiquei mas será que é o ego documento e depois eu fui ler o reiúd e vi que não era ego documento porque pelo que eu entendo o ego documento é quando há uma intenção são biografias né registros pessoais cartas quando não não há intenção de utilizar isso para pesquisa e como eu elas já sabiam que eu estava interessada na pesquisa né enfim contei tudo para elas então elas sabiam que aquele registro ia servir para pesquisa mas aí a minha dúvida ainda é isso né porque elas relataram tem assim áudios delas relatando com as experiências delas áudios pelo whatsapp de né cinco minutos dez minutos e elas são muito elas gostam muito de falar e elas lembram com emoção tem uma uma que até chorou né se emocionando assim com certo saudosismo e tudo mas isso não é entrevista né pelo que eu entendo isso é uma narrativa um registro memorialístico né como se eu fosse utilizar certamente esses áudios também mas aí quando eu for tratar isso na pesquisa enfim eu vou tratá-lo como narrativa pelo que eu entendo é isso estou equivocada eu queria que vocês também me dessem uma luz nesse sentido assim não sei se eu me fiz compreender com as minhas angústias que são muitas vocês querem falar que é que eu comece e vocês vocês continuam pode ser pode ser não duas questões bem rápidas aqui seleção das narrativas que a Caroline perguntou toda pesquisa precisa de seleção toda pesquisa precisa de objetivos depende dos objetivos que tu tens eles tem que ser muito claros muito organizados porque tu tem narrativas imensas a Fábio e o Marcos já trouxeram isso que são questões que às vezes perpassam a Fábio até comentava toda a tua o teu foco e aí se perde perde o foco quer dizer não que ele tenha que ter um que seja inflexível nada disso mas precisa ter muito claro o que que tu pretende porque senão dá uma embolada de coisa que nunca mais a gente se acha quem fez a Fábio Marcos agora falando comentando para construir categorias tem que se ter objetivos claros porque realmente as narrativas são muito extensas quando se faz conforme a gente acredita aqui nesse grupo com relação a bola de neve só acho que a Fabiana deve ter alguma outra indicação mas tem a tese do José Edmar de Souza teoriza sobre essa ideia sobre esse conceito bola de neve está disponível é José Edmar de Souza está disponível e ele fala sobre essa questão e teoriza sobre isso então tem como acessar e a Fábio provavelmente tem também teorizações sobre isso e com relação ao que é narrativa o que é bom a metodologia tem questões bem claras o que é uma metodologia historioral mas como tu vai trabalhar narrativas de WhatsApp narrativas de áudio a gente está vivendo um momento singular agora que o contato entre as pessoas não é fácil não é possível em algum momento não foi mais possível talvez agora um pouco de flexibilidade mas nem tanto então assim tudo isso depende de como tu vai tratar mas na verdade o que que importa é tu escrever assim eu sempre falo a a autenticidade a honestidade acadêmica eu fiz isso a minha empiria resultou disso eu vou tratar dessa forma porque eu entendo que é e tudo vai compor a empiria então assim não é desde que se tenha coerência e se tenha rigor na hora de teorizar ok eu vou trabalhar com história oral eu tive narrativas obtidas dessa ou dessa maneira eu fiz isso ou isso e vou tratar porque não é só a questão técnica é também toda a teorização que tu vai fazer com relação a empiria que tu produziste por meio de áudios então assim não tem uma coisa rígida o que tem é honestidade para dizer como foi produzido porque hoje está muito tem muitas experiências diferentes o Marcos estava falando que o trabalho com história oral é um construir e reconstruir os dois falaram isso e essa é a grande questão é dinâmico o processo então assim bom nesse momento é isso que eu tenho vamos falar com honestidade o que foi produzido como foi produzido e teorizar a partir de referenciais que se articulem que casem que tenham coerência com essa metodologia que é historiográfica se não fizer uma embolada e misturar tudo que eu coloquei ali naquele ok é a forma de tratar que vai contar não sei se eu fui clara mas eu acredito que seja isso talvez o Marcos e a Fábio tenham até mais questões para falar sobre isso não eu acho que foi muito bem eu acho que foi precisa professora Luciane foi no ponto eu acho uma vez eu fiz um curso de mini curso de história oral na Ampu de Brasília com o professor Ricardo Santiago da Unicamp que trabalha bastante com história oral e aí ele disse uma frase nesse mini curso que eu nunca mais esqueci que ele disse olha em história oral tu pode fazer tudo desde que tu diga que fez ou seja tu vai ter que dizer tu vai ter que também aproveito já para responder a Carolina dessa questão psicológica do entrevistado mas também do pesquisador da sociedade de ter que fazer criar as categorias de não utilizar determinadas coisas eu acho que também é um processo de autoconhecimento do entrevistador e do pesquisador ele vai ter que lidar com as suas próprias emoções porque às vezes a gente vê e é isso que a professora Dóris sempre destaca muito também é no nosso grupo né de orientandos é o cuidado para que a gente não se apaixone né não se não se encante às vezes a gente tem uma admiração ideológica com o nosso entrevistado né então olha o desafio que vai ser depois eu conseguir fazer o deslocamento e fazer uma análise crítica né estranhar né estranhar estranhar né então é um não é nada simples né não é nada simples então a gente e o que acontece quando a gente pula etapas né então quando a gente sai para fazer entrevista sem um roteiro sem ter um objetivo ainda que pode vir a mudar né que pode ser ajustado ali teve uma pergunta né essas categorias podem ser criadas depois da entrevista sim podem né são é assim que acontece elas são né elas são elas são elas são criadas depois da entrevista mas se a gente não a gente pula etapas se a gente começa a dizer que qualquer coisa é história oral em algum momento nós vamos ser barrados a gente vai dar com a cara na parede né porque a gente vai ter que nós vamos encontrar as limitações nós mesmos por conta no nosso texto ou nós não vamos conseguir avançar né nós vamos quer dizer o grande desafio da história oral é sair daquilo que se conta do mero contar e fazer o deslocamento para a história né porque se a gente se a gente aceita tudo que é dito ou simplesmente transcreve tal qual o pesquisador nos disse então é isso é uma é uma narrativa de memória só né aí não é história oral porque não faz a ponte né para para a historiografia né e nessa questão da seleção eu sempre me lembro muito de uma de uma frase que uma das minhas entrevistadas disse né respondendo também um pouco e pegando o gancho do Marcos e da Luciane tudo é seleção né tudo que a gente vai escolher para trabalhar é seleção e uma das minhas entrevistadas ela disse assim para mim quando eu fui falar ao final da entrevista né eu falei ah eu vou te mandar depois a entrevista transcrita todos os protocolos e ela me disse mas não precisa te preocupar porque eu sei que tu vai me trair né e esse trair não era uma questão de uma traição em si mas a questão é eu não vou usar tudo que ela disse eu não vou usar duas horas de entrevista eu vou selecionar aquilo que me interessa que está de acordo com o meu objetivo para construir a minha produção historiográfica né muita coisa do que ela vai falar vai ficar para trás óbvio que a gente não vai nunca dizer algo que o entrevistado não disse mas a gente vai manipular a entrevista né o jogo de palavras é faz parte da construção historiográfica né então a gente vai vai estar ali deslocando determinados trechos daquela entrevista e colocando para dentro da nossa produção fazendo a nossa análise em cima disso né então as memórias orais assim como todas as outras fontes elas fazem é feito uma seleção né não tem como tu abarcar tudo que vem que está ali dito por aquela pessoa né faz parte e faz parte desse que o Marco disse né faz parte desse encontro com a gente mesmo né de saber aquilo que eu quero aquilo que eu vou deixar fora e como que aquela como que a sedução do trabalho da história oral né eu até acho que a gente pode sim se apaixonar um pouco mas a gente não pode se apaixonar em excesso né eu acho que se apaixonar um pouco eu acho que é importante porque eu acho que a gente não consegue fazer uma pesquisa se a gente não tiver um pouco apaixonado por aquilo dali né mas eu acho que a gente tem que cuidar a medida do nosso amor assim né não pode ser aquela paixão excessiva né pra que a gente consiga assim de fato fazer uma análise sobre aquela narrativa né então quanto a isso quanto a essa seleção assim tu vai ter que chegar o momento da tua pesquisa em que tu vai ter que te encontrar e dizer isso aqui eu vou deixar de fora né toda escolha requer uma renúncia né eu me lembro bem eu acho que foi a frase da Maria Tereza em algum momento sim foi a que a gente teve foi na tabanca foi uma fala da professora Maria Tereza na minha banca que eu tenho levado pra vida né e tenho reproduzido muito por aí que escolher é perder né então eu acho que a gente tem que estar bem claro tem bem claro isso mesmo né no momento que a gente faz as nossas escolhas porque são o mundo né essas entrevistas são o mundo e a gente não pode se afogar né no mar dessas narrativas aí né a gente vai ter que selecionar categorias a gente não vai conseguir dar conta de tudo a gente vai ter que abrir mão de muita coisa né e é esse o processo e na questão assim de utilizar diversas fontes isso é uma coisa que a gente estava inclusive discutindo assim eu acho que provavelmente então eu estou com me falhou o nome de quem foi a outra pessoa que fez a pergunta acho que é Kelly provavelmente estamos fazendo se tu está fazendo na segunda provavelmente estamos fazendo o mesmo curso na segunda-feira então porque eu também estou participando do curso da Associação Brasileira de História Oral e acho que uma das falas até que a Carla Rodegueiro falou que é professora aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e está muito junto do que a Luciane falou e do que o Marcos falou utilizar a gente pode utilizar desde que anuncie e desde que problematize aquilo que está sendo utilizado principalmente nos dias de hoje a cada novo momento estou criando ferramentas a gente simplesmente se negar a utilizar elas acho que vai contra vai contra a corrente do tempo então acho que sim a gente pode utilizar desde que anuncie desde que problematize desde que procure teóricos que estejam ali discutindo e debatendo isso acho que não vejo problemas em utilizar essas narrativas pelo WhatsApp desde que isso seja falado desde que isso fique claro para aquela pessoa que vai ler a tua produção acho que a gente está cheio de perguntas aqui pelo pelo chat também não sei se o pessoal se quiserem ligar o microfone e nos fazerem as perguntas ao vivo também pode ser pessoal fiquem à vontade Fabiana Luciane Marcos tem uma pergunta mais acima feita pela Luciane Galvão está bem acima no chat vamos ver eu vou só contribuir ajudar um pouquinho na leitura obrigado a gente fica aqui meio eu vou ler a pergunta dela tá dentro das dificuldades que envolvem a pesquisa e principalmente com a história oral gostaria que compartilhassem conosco sua experiência quanto a transcrição de entrevistas como fizeram utilizaram algum programa específico quais os cuidados neste processo é da Luciane Galvão Cândido bom não sei posso falar posso falar bom assim eu vai muito da experiência de cada um como já está na própria pergunta eu acho que essa coisa de programa de transcrição são é uma ilusão né porque já se inventou de tudo já se inventou até aparelhos enfim eu acho porque porque eu penso isso né com base claro que tu vai ter também vai depender muito do tipo de do tipo de pesquisa que tu vai fazer a gente acabou não entrando também nessa questão né vai depender muito da pergunta que tu tem isso vai determinar o que a quantidade de entrevistas que tu vai ter né daqui a pouco tu está num projeto amplo né que mais mais vai para um lado não necessariamente quantitativo mas que tem uma amostragem muito maior seria um outro caso mas no meu caso trabalhei com oito entrevistas não faria sentido nenhum usar um aparelho transcritor assim como também não terceirizar essa tarefa por que que eu digo isso porque foi no processo de transcrição de ouvir reouvir essas entrevistas que foram surgindo as categorias né que foi que eu fui tendo insights né sobre sobre questões né que foram surgindo as questões e para mim essa importância de ouvir escutar e nós mesmos transcrevermos quando é possível né quando se trata de uma pesquisa como essa de oito dez entrevistas e bastante interessada numa análise qualitativa assim que se faça mesmo as entrevistas eu tive além a experiência adicional depois não sei se vai dar tempo né mas a gente tinha programado de passar uns cinco minutinhos do filme que a gente produziu a partir das histórias das entrevistas gravadas né então o próprio processo de edição do filme que implicou em ouvir 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 chegou no ponto que eu praticamente sabia quase todas as falas dos entrevistados de cor né e aquilo ali foi muito importante para a construção das categorias de análise né então é bom essa é a minha minha experiência minha percepção é Paulo fala Fala Fábio depois eu só quero comentar aqui um tô botando até no chat não não eu também tenho assim essa essa noção assim de que depende bastante do quanto da quantidade de entrevistas que tu vai trabalhar e de qual se tu tá inserido num projeto maior né dentro da antropologia e na sociologia se usa muito um programa que ele é um demarcador né pra criar categorias possíveis pra depois se analisar né até onde eu sei assim o pessoal que se utiliza assim mais voltado na história da educação eu nunca vi ninguém não conheço assim pesquisas que tenham se utilizado que é o Envivo né o Envivo ele é muito usado pelo pessoal da antropologia principalmente da sociologia pra criar futuras categorias e ver marcadores importantes dentro de uma entrevista né mas dentro da história da educação realmente eu não sei eu não saberia te dizer se é comum o pessoal utilizar mas acredito que pelo número de entrevistas que se costuma trabalhar e aqui a gente costuma trabalhar muito com poucas né não se trabalha com quantitativo muito grande né eu acho que a gente ganha bastante né na transcrição das entrevistas né o fato de tu ouvir passar um tempo tu ouvir de novo aquilo que teu entrevistador te disse pode te trazer muitos insights né pra aquilo que tu for problematizar inclusive na criação das suas próprias categorias né tu dar um espaço de tempo reouvir repensar aquilo que aquele entrevistador te disse né pode te trazer muitos benefícios né é um processo cansativo é um processo que nos leva bastante tempo né não é fácil é digamos assim doloroso né mas eu acho que tem os benefícios né de tu poder ter muitos insights na transcrição da entrevista né e traz muita coisa importante traz fragmentos que às vezes no momento da entrevista ali tu não não prestou muita atenção mas depois ouvindo de novo passando pra passando pro computador pode te trazer muita coisa pra pensar e discutir né tu criar suas categorias de análise né tu pensar novas coisas né então eu acho que a transcrição assim se perde muito no uso de programas a não ser claro que tu esteja lidando né com fontes com muitas entrevistas né com muitas coisas onde as perguntas sejam mais reduzidas aí sim realmente é muito difícil né se transcrever 30 40 entrevistas é bem difícil fazer isso né aí o uso de programa sim ele é mas se é uma pesquisa que tem um foco um pouco menor né vai mais pro campo micro eu acredito que tu ganha muito mais fazendo a transcrição pensando sobre essa entrevista tendo trabalho claro mas acho que traz muito mais benefício pra ti deixa eu eu coloquei ali no chat o transcribe é um aplicativo não sei se é aplicativo ou programa acho que até é um programa que é super facilita muito a transcrição não é um um programa que tu fala e ele vai transcrevendo ou ele escuta não ele é um programa que tu baixa paga em dólar enfim mas não é caro por ano eu as bolsistas que trabalham comigo tem feito tem trabalhado com esse programa e ele tu tem que digitar ouvir e digitar qual é a grande questão ele não apaga ele ele tu para de ouvir e para de digitar ele fica no mesmo lugar ele tem mecanismos que facilitam a digitação e a escuta mas ele não é mas ele não é como o Envivo por exemplo não tem nada a ver porque o Envivo do que se sabe nunca não tem como trabalhar porque ele vai criando categorias a partir de questões quantitativas ele transforma o qualitativo em quantitativo não é o caso não é o caso sobretudo na forma como a gente entende que tem que trabalhar que é importante trabalhar o Transcrib não tem nada a ver com o Envivo o Transcrib é simplesmente uma maneira de digitar e escutar e potencializar fazer com maior com maior não é nem facilidade facilidade talvez mas conforto eu acho que é essa palavra né ele até tem a possibilidade de ouvir transcrevendo mas não funciona não funciona a pessoa tem que digitar só que ele melhora talvez eu diria a performance de transcrição que é bem usado eu não me lembro acho que é 25 dólares por ano se a Mara tiver aqui ela sabe bem dizer não é caro assim no princípio e ele dura o ano todo se você tem bastante coisa para fazer super compensa fazer isso a Natália Gil está com a mão levantada e a Caroline também está aberta pessoal oi enquanto vocês estavam falando sobre essa questão especialmente lembrando pensando no Envivo eu me lembrei de um texto dos anos 90 você está me ouvindo? sim estou me sentindo travando aqui acho que já é o horário parece que está travando a imagem mas o som está perfeito tá bom um texto que chama As Palavras do Antoine Prost que foi publicado num livro que se chama Por uma História Política do René Remond é uma discussão lá dos anos 90 e esse texto é interessante porque o Prost vai analisar de uma maneira crítica e dura eu diria essa empolgação com tudo que é quantitativo na análise da história naquele momento não era o Envivo mas já era a viabilidade de um tratamento quantitativo de palavras numa pesquisa por programas da época ele faz a análise de algumas pesquisas que ele conhece enfim e ele ressalva que algumas dão bons resultados mas de modo geral na perspectiva dele nesse texto é um trabalho com muita descrição em que não se avança no conhecimento histórico tanto assim ou não se avança nada ele é duro assim na análise que ele faz evidentemente que o Envivo serve para muito para outras áreas pode servir para uma pesquisa histórica como vocês já disseram tudo depende da pergunta que se faz da pergunta de pesquisa mas acho que a gente acho que vale essa recomendação do cuidado com entusiasmo do que é com o que é muito prático na história porque o trabalho da história é um trabalho que ganha muito com isso que é aparentemente lento aprofundado vai devagar a gente acho que a gente percebe elementos que a quantificação não dá conta de trazer por outro lado a quantificação produz uma imensa sedução no campo da pesquisa porque parece mais científico porque parece mais exato e acho que na história há mais riscos talvez associados a esses processos muito práticos de quantificação do que ganhos então esse texto é já antigo mas eu acho que ele faz uma reflexão interessante nesse sentido na área da sociologia o N vivo ele é tão utilizado que ele é uma disciplina ele era uma disciplina muito tempo assim foi dado uma disciplina acho que agora nos últimos currículos caiu não estavam dando mais mas ofereciam o tempo inteiro como como cursos extra assim praticamente assim obrigando os alunos a fazer mas uma das diferenças né Fábio entre uma das rixas digamos entre historiadores e sociólogos é que os sociólogos buscam a generalização e os historiadores querem o específico importa a análise do específico no nosso campo tanto que eu falei assim no campo da história da educação eu realmente não conheço assim pesquisas que tenham se utilizado do N vivo e acho que se perde bastante assim ao se utilizar o N vivo numa pesquisa no campo da história da educação a sociologia ela vai por por outros caminhos né a antropologia utiliza um pouco mas também já bem menos do que a sociologia essa ferramenta né por isso que é importante é desculpa já vou ter é só pra dizer que dentro dessa área assim por exemplo o N vivo ele é super importante para outras áreas assim eu acho que ele já não não se constitui como uma ferramenta tão tão boa assim não quer dizer que seja ruim né tem pesquisas que podem ser muito boas né pro seu lado com ele mas eu acho que na nossa área assim ele ele deixaria muita coisa pra trás né Deu? Não, não é só é pra dizer exatamente por isso que alguns títulos algumas formas de pesquisa que tem o mesmo título são diferentes nas diferentes áreas então assim biografia tem um sentido na sociologia e tem um e o gênero biográfico tem outro na história justamente pelo que a Natália falava com relação a generalização e a forma como eu vou olhar o contexto que é uma uma maneira diferente o objetivo é diferente lá na Unicinos quem trabalha com o N vivo direto quem comprou o programa quem faz formação são as ciências sociais então é isso que tu falaste Fábio é bem é bem é bem essa questão de que objetivo eu tenho não faz sentido pra mim exatamente essa acho que a gente tinha mais uma pessoa com a mão levantada era a Caroline eu acho que ela tinha dito depois que desistiu ah tá então ela tinha falado só pra dizer pra quem não tá acompanhando o chat o Lucas disponibilizou o PDF do livro o texto que a Natália citou tá no chat não sei se tem mais alguma pergunta se depois a Marcos pode continuar e a Fábio que a gente no fim se atravessou ali não mas ficou ficou bom ficou bom a gente garantiu garantiu a escuta a ideia era essa é eu não sei o que que tem pode passar o próximo slide quem sabe é aqui teria então a gente é uma é o que a gente já chamei aqui de uma artesania audiovisual né que seria também uma foi uma uma forma né um trabalho paralelo que a gente produziu em 2017 com essas com essas entrevistas né de história oral é transformando essas entrevistas num num filme né então eu não sei a gente se nós já temos conta das questões que estão no chat mas a ideia nossa a princípio era passar cinco minutinhos um trecho né desse filme que ele tá completo no YouTube eu acho que em algum momento já foi colocado foi colocado no programa mas acho que aqui no chat também colocaram mas é só pra levantar algumas questões a partir ainda sobre a metodologia né a partir desse trecho mas aí também a gente pode ver aqui se 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 preferem continuar com a discussão se a gente coloca e faz discussão depois desse trecho se são cinco minutos a minha sugestão é que vocês passem porque aí ainda sobra uns quinze minutos um pouquinho mais pra mais alguma conversa a gente tinha umas perguntas finais assim ali disparador eu achei que a última coisa a pergunta era no sentido de ouvir mesmo os colegas sobre a sua experiência de trabalho com a metodologia da história oral ou suas intenções de pesquisa se alguém pretende tem um horizonte trabalhar com história oral Marcos talvez tu pudesse colocar o link do youtube se não detemos de passar porque aí porque vale muito a pena é muito legal assim acho que vale a pena ver todo ele sou apaixonada por esse filme de vocês mas não sei só porque eu tô vendo outras mãos levantadas aqui não sei se alguém não baixou é verdade é eu acho que tá no programa também então acho que a gente seria um momento importante da gente ouvir assim também o pessoal porque a história oral ela suscita muitas dúvidas então acho que aqui a gente pode ter um momento de conversa de ouvir o que as pessoas tem pra trazer porque a gente sugeriu pra quem não se recorda ele tá sugerido como uma indicação no programa tá o link ali vocês podem acessar também e aí eu acho que sim acho que a gente pode dar continuidade pra ouvir o pessoal tô vendo aqui gente falando do Envivo de outras coisas o pessoal que tá dizendo que pensaria em usar a história oral nas suas pesquisas eu acho vocês se sentam à vontade pra falar e pra fazer as perguntas acho que passa ali a não seria sobre essa aqui já seria pós-filme as discussões com base no filme então teria que voltar tem mais tem mais alguma questão ou não acho que coloca as questões finais acho pode ir para o último slide então é que como dá tempo Marcos e não tem mais questão nenhuma talvez fosse legal passar esses cinco minutinhos né porque não tem agora todo mundo e aí talvez com o filme suscitem mais outras né já que vocês tinham planejado acho legal só eu disse pra te colocar o link todo porque é do filme pra pessoas terem oportunidade de ver tudo sim não pra não passar o filme bom a gente pode fazer a gente pode fazer assim então acho que passa o que a gente tinha planejado então passa os seus cinco minutos a gente tem tempo então qualquer coisa a gente sim tem tempo deixa eu compartilhar a minha tela aqui então tá Obrigado. Já aparece para vocês? Sim, mas a imagem é congelada. Está lá. Só que eu não coloquei aqui. Sim, mas a imagem é congelada. E aí, então, quando eu nasço, aí meu pai morre com três anos. E quando nós estamos voltando do cemitério, a outra vírgula fresca lá estava de preto, e a mãe também de preto, e eu com meus três aninhos dando a mão para a mãe. Daí a mãe disse com raiva, e tu, tu vai estudar agora? É claro que eu não entendi naquele momento o que era, mas é que meus irmãos aos 15 anos tinham que voltar para ajudar a trabalhar em casa. e eu, como meu pai tinha falecido, poderia estudar. Não é que aos nove anos, um cara chamado Leonel de Moura Brizola, que achava que a saída do Brasil era educação, aí esse homem dá bolsas de estudo para filhos de colonos pobres. Não era. Aí veio sete bolsas aqui para a Vila, e eu era um deles. E aí eu ganhei uma bolsa de estudo, e naquela época, quem quiser, só porque tinha até a quarta série primária, e quem quisesse estudar, tinha que estudar para padre ou para ferreira, se fosse católico. Aí eu caí lá em esteio, magicamente, porque era um seminário que aceitava a bolsa do prisolo. Primeiro fui interno em dois irmãos nas freiras, foi maculado ao coração de Maria. Depois, em esteio, os padres claretianos que eram espanhóis. E aí eu tive uma formação fantástica. Do esteio, eles mandavam para São Paulo. Aí, em 1968, quando houve a intervenção do exército nos TCA's e TCE's da URGS, eu estava em São Paulo rezando. Então, eu disse, porra, mas os caras estão se virando lá em Paris, os estudantes estão querendo mudanças, estão querendo um mundo melhor. São Paulo, os caras estavam se revoltando, e nós rezando. Aí eu fiz meus primeiros desenhos. E aí aconteceu o mágico novamente. Veio um padre, recém-formado da Espanha, e viu meus desenhos. Aí ele disse, para, rapaz, mas tu é um talento. Aí eu comecei a pintar. Eu disse, rapaz, não tenho dinheiro para comprar as telinhas. A minha família vai mandar dinheiro. Quando eles mandarem, eu te dou dinheiro. E aí, realmente, me deu. Aí eu comprei três telinhas e as cores básicas e pincel. E comecei a pintar. Aí eu peguei e saí do seminário. Já estava todo orgulhoso. Eu podia ganhar dinheiro com arte. Aí eu fui em Porto Alegre, mas lá ninguém aceitou. Fui trabalhar em banco. E na hora de fazer vestibular, meu sobrinho, que também era abrucista de pessoal, ela fez para agronomia e se tornou professor de pesquisa de solos na URGS. E eu fiz vestibular para artes. Aí meu sobrinho disse assim, mas Flávio, pintar quadrinho, que naquela época, quem quisesse ser artista era bicha e vagabundo. Mas eu queria pintar quadrinho. E aí eu fiz isso. Aí eu fui para a URGS. E aí, no primeiro ano, já era da diretiva de cinco caras que reorganizou os DCS da URGS. Eu e mais quatro caras. Aí tinha uma casa estudante na de uma pessoa. E eu fui da primeira turma lá. Só que era muito caro. Eu vivia com meio salário mínimo, que era 80 dólares na época, 40 dólares. E tinha que pagar comida, material, e ainda a casa dos estudantes. Aí eu não pude pagar. Daí eu fui para a Santa Ceuaca. A Ceuaca era genial, tinha 117 caras lá. estava o Estébio, estava os outros caras. O que a gente está ali, não consegue mais se renovar no projeto de educação da Santa Fe. E é isso que a previsão brasileira está batendo cabeça, jogando o peixe da crise e seus irmãos trabalhadores. Eu sempre morava no interior. Nessa época, meu pai já era falecido, minha mãe casou de novo. Aí fui morar com o tio meu. E trabalhava numa serraria dele em São José do Ouro. Mas sempre tive a vontade de estudar, até pelas influências que toda migrante italiana tem, na influência da igreja católica. Então, vários tios que eram padres, Capuchinho e tal, ajudaram a influenciar nessa ideia de que tem que estudar, tem que estudar como a única salvação para um pobre. Então, eu sempre tinha essa vontade de estudar, estudar. Então, já no terceiro ano de segundo grau, por conta dessa amizade familiar, um tio meu, que era padre franciscano, Capuchinho, ele me disse, se você quiser estudar lá em Porto Alegre, eu morava no interior de Lagoa Vermelha, ele disse, eu vou te arranjo, lá te ajudo. Ah, é, muito bem. Então, eu vim com ele e ele me ajudou a conseguir emprego e me botou numa casa de estudantes que havia na época, infelizmente terminaram, que eram as casas da JUC, Juventude Universitária Católica. Então, eu já fiz o terceiro ano do segundo grau, de noite e de dia trabalhava e morava numa casa de estudantes. Eu já tinha pegado o ambiente de como é que era. E era também uma casa autogerida. Aí, fiz o vestibular e aí eram os comentários entre nós que todos eram do interior. E daí, se nós passávamos, alguns continuavam na JUC, na casa da JUC. E outros iam procurar as casas de estudantes. Quem passava na URGS ia na casa da Jopessoa. E nós, os outros que não entramos na URGS, então, tinha a alternativa da CUACA. Aí, assim que eu passei, eu me inscrevi lá, tinha um processo de seleção, olhava o imposto de renda, onde é que o pai trabalhava e tal. Então, me aceitaram como... E ainda, eu acho que vem daí também esse espírito. Eu me lembro que nós éramos em mais ou eles enrolaram para dar resposta e nós não tínhamos que ficar. Então, alguns de nós, nós entramos na casa e ficamos algumas semanas dormindo nos corredores, até que abria a vaga e que legitimasse pelo Conselho Deliberativo, que era na época quem selecionava. era uma casa autônoma. Era esse o trecho que a gente tinha selecionado, né? O completo está ali no link que a gente mandou, mas era para ilustrar-se um pouco essa... Foi em 2017 que a gente produziu, né? Foi pela primeira vez o... O Encontro Regional de História Oral, que aconteceu ali na Santa Casa, tinha aberto inscrições para documentários, para vídeos. E a Dóris nos incentivou, me falou, ah, por que vocês não começam a gravar as entrevistas? Até naquele momento eu tinha... das oito entrevistas eu já tinha feito três. E a partir da quinta eu comecei a gravar com a ajuda da Débora, uma amiga minha da antropologia, a Débora Vobeto, e a Renata, uma amiga da história. E a gente se aventurou pela primeira vez a fazer um filme de uma forma totalmente caseira, artesanal, né? Sem nenhum recurso, né? A gente foi tateando ali e até ali antes na imagem tinha, né? O que a gente usou, na verdade, foi um tripé, uma câmera comum, né? Não tem nada de mais. Hoje qualquer câmera de celular tem uma resolução melhor do que essa que a gente usou. E nem passou tanto tempo, né, Marcos? Não, nem passou tanto tempo. Tem uma pergunta ali para ti, se tu quer aprofundar, botar o nome da tua dissertação e contato ali, para ela poder entrar em qualquer... Porque tu descreve toda essa tua epopeia na dissertação. Sim, sim. Posso colocar, sim. E aí foi isso, né? Acho que pensando um pouco também nas condições da entrevista, né? Que a gente às vezes sempre fala tanto, né? Sim, os manuais são importantes, mas, por exemplo, a entrevista com o Stedja foi numa situação completamente adversa, né? Foi num espaço público aberto, tive que disputar ali. Já tinha entrado em contato com ele anteriormente, foi também difícil conseguir esse contato, mas não foi uma sala especial, numa sala reservada, né? Foi numa condição totalmente adversa. E também sempre pensar que o entrevistado também tem os seus interesses, né? Às vezes a gente vê, assim, uma visão, assim, muito, talvez, fatalista ou daquele que concede a entrevista como a parte frágil, né? Mas a gente tem que ver que eles também têm os seus interesses, né? Também são sujeitos de querer, né? Então, por exemplo, na entrevista que aparece ali do Choles, né? Do artista, aquela entrevista foi de horário marcado, foi no sábado de manhã, ele não estava pintando, né? Ele abriu o ateliê para não receber, ele performou, né? Ele vestiu aquela roupa de pintor, ele escolheu o enquadramento, e aí às vezes é isso, e ele estava quase nos dirigindo, né? Então, assim, também tem isso, né? Às vezes a gente pode ser levado, né? Ser conduzido pelo entrevistado. Então, assim, são muitas questões, né? Que se colocam, e eu acho que isso que torna tão fascinante, né? E ao mesmo tempo tão difícil, né? Essa metodologia. Eu acho que a gente está quase encaminhando aqui para o final. Então, mais uma vez, perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém tem mais alguma coisa para colocar, estamos abertos, ainda temos uns minutinhos. E também a disponibilizar os contatos, ali eu botei meu e-mail e tal, que às vezes são questões bem pontuais, bem específicas e tal, e a gente é super acolhedor no sentido de poder auxiliar, ah, é isso que ajuda, enfim, ou compartilhar reflexões, ou... Maria Cândida de Jesus Pereira levantou a mão, quer fazer uma pergunta, Maria Cândida. Ah, queria sim. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 É porque, assim, na África, os griots, eles têm uma importância muito grande, né? Que passa a história de geração em geração. É uma questão cultural, né? Em relação a nós, enquanto professora, eu sou do Piauí, e a gente vê que as memórias, elas são perdidas. Eu vou falar na palavra bem clássica mesmo, as pessoas que têm esse legado de conhecimento, muitas vezes morrem, e não deixam, né, por escrito, não deixam gravado. E muitas vezes, quando as pesquisas são feitas, eu falo isso enquanto professora da educação básica, as pesquisas científicas têm uma barreira para as narrativas didáticas, no livro didático. Enquanto a universidade pesquisa, muitas vezes o livro didático não tem essa ponte, né? Então, é um desafio para a universidade, para a educação básica. Então, quais os mecanismos, quais as políticas públicas, para que se garantisse essa ponte, né, de fomentar e fortalecer a história oral? Eu acho que era isso que eu pedi. Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. Entendemos? Não sei se a Dori sabe, que eu conheço a política pública que fomente, o que a gente pode pensar de uma forma relativamente positiva com relação a isso? Hoje, cada vez mais, as avaliações dos programas de pós-graduação, elas têm relação... Eu tive que pegar o edredom para levar na lavanderia. Gabriel, está com o telefone, eu tive o microfone aberto. Não, eu estava comentando que cada vez mais os programas de pós-graduação são avaliados pela extensão e pelo envolvimento da comunidade. Então, isso é um ponto positivo, não era, não era, não foi sempre assim. O que que isso significa? Que quando a gente faz um projeto de pesquisa, dependendo da situação que tu coloca esse projeto, de história oral, por exemplo, de memória oral, enfim, tu tem essa, às vezes, um financiamento e tem um amparo da instituição que tu trabalha para produzir um arquivo, produzir essas memórias arquivadas, né? Como a gente viu ali os exemplos que eu trouxe. Mas a ideia de institucionalmente, né? De políticas públicas que tenham essa preocupação, eu não conheço, em princípio, assim, não conheço nenhuma, não sei se a Dóris já ouviu falar em alguma. Alguns municípios têm essa política, Bom Jesus, Caxias do Sul, tiveram essa preocupação, né? Que eu sei desses espaços, mas geralmente são instituições públicas de universidades públicas, é quem mais produz, em função dos projetos e das pesquisas, essa recolha de memórias. Mas, de resto, que eu saiba... Bom, muito rapidamente, eu acho que essa é uma discussão que entra na discussão sobre o patrimônio educativo mesmo, né? Mas ela é muito mais pautada pelas ações das pessoas interessadas em manter, em construir um patrimônio do que propriamente numa política, né? Pública, claramente. Como lá no arquivo da faculdade, que eu explicava no outro encontro, que nós temos lá um banco de memórias orais com 60 entrevistas de professores. Por conta de um projeto, né? Por conta de um projeto, né? Por conta de um projeto que tem apoio de uma agência de fomento, que tem apoio institucional, mas é uma ação, né? Uma ação que ali está sendo feita, em outros lugares também. Mas eu acho que isso está dentro de algo maior que é a discussão do patrimônio educativo. Eu queria também fazer um comentário com relação à pergunta da Maria Cândida, porque pensando daí na interlocução com os mestrados profissionais em história, que têm discutido bastante mais do que a gente na história da educação, essa distância, ou enfim, pensando alternativas para diminuir a distância que há entre o que se produz de pesquisa científica no campo da história, no campo da história da educação, enfim, na academia, e o que chega na sala de aula, né? Como a distância é enorme, e acho que isso tem um pouco a ver com o que a Maria Cândida trazia, né? Tem pesquisas que buscam, analisam essas memórias, produzem registros de memória, mas isso não chega à sala de aula, ou é sempre muito difícil esse trânsito. Tem várias questões envolvidas, as políticas educacionais, elas são muito marcadas por interesses hegemônicos de grupos específicos, e o material didático tem muito a marca das grandes corporações de interesse econômico, né? As editoras, o livro didático é aquele material pensado como geral, que deva ser para todo lugar o mesmo material. E aí, acho interessante mencionar que tem um movimento de constituição de redes de recursos educacionais abertos. E eu acho que esse é um aspecto interessante, assim, que o meu desejo é que as universidades, as nossas, né? possam se articular muito mais e que a gente possa criar formas de alternativas de mobilizar esses conhecimentos para levar para a sala de aula. Porque a gente fica muito na dependência do que a indústria editorial faz, do livro didático. E aí, bom, a narrativa daquela pessoa da região em que eu atuo, de onde são os meus alunos, não chega, muito provavelmente não vai chegar a esse material. Então, essa iniciativa das redes de recursos educacionais abertos, acho que é uma proposição interessante e tem mais, talvez tenha a ver com essa intenção de que os próprios professores possam construir materiais colaborativamente e disponibilizar, né? De forma gratuita, como Creative Commons, acho que são coisas, é uma temática necessária para que a gente discuta bastante mais. Vou deixar a indicação de um texto que fala sobre isso, porque eu já estou no dia das indicações. Vou pôr ali no chat um texto que eu acho que é bem interessante sobre essa questão. Luciane, Marcos, Fábio, mais alguém gostaria de falar? Seria a última fala para a gente não avançar. Eu acho que... Eu... Não, eu... De minha parte, se não tem mais nenhuma pergunta, eu só agradeço quer dizer, não é uma oportunidade que nós mesmos criamos, então eu não vou agradecer a mim mesma a oportunidade, porque eu estou... A gente agradece a vida, a vida que nos fez estarmos juntos aqui, as parcerias. Eu acho que é isso, é agradecer as parcerias. O que eu ia dizer é que eu acho que um pouco depois do trecho do vídeo, não tem como não ficar pensando, né? E aí é difícil falar, materializar mais uma pergunta, porque é um momento de refletir mesmo, né? Foi... Penso que foi bom terem passado, porque fechou, né? E foi bom porque teve bastante conversa, conversa antes, foi uma noite muito rica, de muitas sintonias entre a aula e o prosas e práticas, né? Em torno da história oral, que a gente sabe que é uma metodologia que tem muito apelo, né? E apelo não é ruim, não é apelativo, é apelo porque ela é forte, ela seduz, né? Poder incorporar testemunhos de pessoas vivas nas nossas pesquisas é algo bastante interessante, né? Não é por acaso que muita gente gosta e permanece usando esse método de pesquisa histórica ao longo da vida. Então, também agradecer aos três, né? Que prepararam muito bem essa noite de hoje. E os comentários ali do chat dizem isso. E fazer um pouquinho... Vou estar à disposição, Dori, só assim, me botar e ativar os nossos textos meios da Dori, enfim, e produções que a Fabiana e o Marcos já fizeram têm muito a ver com o que a gente falou, então, qualquer dúvida é super gratificante compartilhar de verdade, né? Senão, não teríamos também feito esse curso, enfim, para poder abranger quem estiver interessado. Então, super à disposição. E o bom, né, Luciane, é que eu e tu, a gente usa a história oral há muitos anos, mas a gente está sempre procurando ressignificar, pensar diferente, né? Não ficar paralisada naquilo que a gente aprendeu nos manuais. Então, ela é uma metodologia que também vai se transformando na clave do documento sensível, né? Que é o documento o documento oral, né? E, então, fica o convite para daqui a 15 dias nós estarmos aqui, que aí a aula será com a professora Natália Gil, e o tema da noite é os diferentes sujeitos da escola. E aí, no Prosas e Práticas, teremos a Júlia Poleto, doutora em História da Educação, e a Rosane Sassé, que ainda, a Rosane ainda não é doutora, né? É doutoranda. É doutoranda, é doutoranda. Ah, tá! Está pegando o título para a Rosane. E aí, até daqui a 15 dias, a gente se encontra para mais um momento de trocas, partilhas, aprendizagens. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada também. Obrigada. Abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, professores. Parabéns. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada.